da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem a sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a criação do Parque Estadual da Serra Negra da Mantiqueira e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia via internet. O usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de conta do Facebook e do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas nas fases de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Agradecemos a presença do deputado Isauro Calais, também do deputado Duarte Bechir. Como membro efetivo dessa reunião, em homenagem ao deputado, que é o propositor desta audiência pública, Duarte Bechir, vou passar a ele a presidência dessa audiência pública, porque está bem afeto, interessado, disponível para debater, dialogar e achar solução para a criação, para a discussão do parque, da criação do Parque Estadual da Serra da Mantiqueira. Passo, então, à presidência, ao deputado Duarte Bechir. Eu queria dar um bom dia a todos e todos os presentes, saudar de forma muito especial o deputado Dilson Mello, é uma das grandes referências que nós temos no Parlamento Mineiro. Aqui há muitos mandatos e uma história de sucesso que não é só do sul de Minas, mas de todo o Estado. Agradecê-lo pela homenagem de poder possibilitar a direção dos trabalhos nesta manhã de quarta-feira, uma vez que fomos autores do requerimento, mas não somos membros dessa conceituada, importante comissão. Aqui na Assembleia, eu presido a Comissão dos Direitos da Defesa da Pessoa com Deficiência, uma comissão também que, da mesma forma, tem muito trabalho e que a gente tem, graças a Deus, produzido bons frutos a todo o Estado de Minas Gerais. Reiterar aqui a você, telespectador e telespectadora que acompanham pelos portais da TV Assembleia, que possa participar conosco numa reunião tão importante em que nós vamos discutir aqui a possibilidade, os caminhos para a criação do Parque Serra Negra da Mantiqueira. Antes, eu queria agradecer a presença da doutora Natália Salomão, promotora de Justiça, representando Andressa de Oliveira Langote, está aqui a terceira, à minha esquerda, promotora. Saudar com muita alegria também o prefeito municipal de Santa Bárbara do Monte Verde, Ismael Teixeira de Paiva. Seja bem-vindo, prefeito. Ainda agradecer a presença do prefeito de Lima Duarte, Geraldo Gomes de Souza, aqui do nosso lado. Agradecer ainda Arthur Sérgio Mouço Valente, coordenador regional das unidades de conservação, unidade regional de florestas e biodiversidade mata do IEF, aqui à nossa esquerda. Também Paulo Fernandes Aixed, gerente de criação de unidades de conservação do IEF. Geraldo está aqui, o último, à nossa direita. Saudar o deputado estadual Isauro Calais, que também é membro dessa casa e que importante o papel traz a todos os mineiros. Bom, como autor do requerimento, cabe a nós as primeiras palavras. E eu quero dirigir aos vereadores e presidentes de câmaras que aqui estão, cumprimentá-los. Saudamos os prefeitos, dizer que os vereadores tiveram papel importantíssimo na criação dessa audiência pública, porque manifestaram de uma forma mais rápida o interesse de poder rediscutir a criação do Parque Serra Negra da Mantiqueira. Quero, portanto, cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes. Saudar os pequenos produtores, os moradores que serão impactados com a criação do Parque Serra Negra da Mantiqueira, representados aqui também, até por profissionais liberais, produtores, e as demais pessoas que estão participando conosco diretamente, ou aqueles e aquelas que estão participando diretamente através dos canais, dos portais da TV Assembleia. Eu estive, quinta-feira passada, em Olaria, já tinha visitado antes Pedro Teixeira e também Lima Duarte, e conversando em Olaria, alguns vereadores que estavam lá para inaugurar a Escola do Legislativo, uma iniciativa muito importante, quero aqui parabenizar o prefeito, o vereador Eduardo, presidente da Câmara, Dudu de Olaria, por essa iniciativa, mas não faltou pessoas que me procurassem nessa audiência para conversar especialmente sobre a criação desse parque. E eu queria chamar a atenção aqui dos prefeitos, dos membros do IEF, representantes, do deputado Isauro e do deputado Dilson, que eu pude notar que existem muitas dúvidas sobre o que vai acontecer uma vez assinado o decreto de criação desse parque. O que será da vida dos pequenos produtores que talvez não tenham recebido pelo valor da terra o que vale de fato e o que vão fazer daqui para frente depois da criação do parque? Seria possível, por exemplo, nesse caso, diminuir o espaço do parque para contemplar algumas famílias que foram colocadas no bojo? Seria possível? Seria possível restringir ainda algumas áreas de famílias que já têm projetos prontos para usufruir aquela maravilha que é muito conservada, até vale dizer aqui, Dilson? É muito conservada porque os pequenos produtores, cada um toma conta do seu pedaço. Não se registra incêndios, não se registra invasão, a terra é muito bem cuidada, está tão bem preservado que se pode chamar um espaço que ainda foi intocado pela mão humana de tão bem preservado que está. E o que seria com a criação do parque? As portas se abrindo como estão querendo colocar em Lima Duarte e com os outros municípios que serão, da mesma forma, contemplados com a criação do parque? Se teriam a mesma vigilância, o mesmo trabalho, o mesmo tratamento? Então, as perguntas são muitas. E eu vi, prefeitos, e eu vi amigos do IEF que estão nos ajudando aí na criação desse debate, eu vi muitas pessoas com dúvidas. E disseram que todas as audiências que foram realizadas, nenhuma delas foi possível sanar as dúvidas. Muita gente virava as costas quando terminava essa audiência regional, ia para casa com a maior interrogação de que quando entrou ainda. Foram para casa desolados, frustrados, tristes, sem saber o que vai acontecer. Conversei com uma senhora que me fez a pergunta, Dilson. A lei diz que a zona de amortecimento vai de 500 até 10 quilômetros. Se for 500, a minha propriedade não está. Mas se for 1 quilômetro, a minha propriedade está. Se for 2 quilômetros, está da minha tia, do meu avô, está. E assim por diante. Essa zona de amortecimento não se tem um limite de quanto de terra ela ocupará depois da possibilidade de criação do parque. Então, eu vi que existem muitas dúvidas, muitos questionamentos. E a Assembleia Legislativa, como poder legislativo, como sendo a voz do povo, tem a obrigação de propiciar esse debate. E o primeiro ponto importante desse debate é parabenizar e agradecer a presença das autoridades aqui. porque o IEF, com seus representantes, poderiam não vir, por exemplo, alegando qualquer problema, falando, não vou, e nós não abrimos a discussão. Ficaríamos nós aqui. O governo mal informado tomaria uma decisão que não seja melhor, porque essa decisão não foi fruto do debate, o governo erraria também, por sua vez. Então, eu não sou o contrário à criação de nenhum parque. Acho que os parques são construídos para se preservar. Agora, cada parque que vai ser preservado tem uma história. Cada parque tem uma história. Há necessidade de criar o parque tal, porque aqui já existem famílias que estão descompondo o meio ambiente, muitas invasões, ou há o parque que tem que se criar para preservar o que já está bonito, mas que as pessoas possam ter os esclarecimentos devidos. Que ninguém seja tirado da sua propriedade, que ninguém possa parar de produzir da sua propriedade sem antes ter a sua justificativa para onde vão alguns pequenos produtores. Vão comprar o quê com o dinheiro? Vão ganhar a vida aonde com o dinheiro? É isso que nós precisamos deixar claro. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com os encaminhamentos. Na região dos senhores aqui presentes, o governo estava criando há cerca de quatro anos atrás o Parque Serra do Papagaio. Estive na Câmara de Liberdade. Viemos ao IEF, mostramos ao IEF, cinco anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, não é? Mais ou menos. É. Mas aí, eu fui o autor do requerimento e nós pedimos naquela oportunidade ao governo para paralisar até que se abrisse as cortinas e todo mundo conhecesse a realidade. E isso foi feito. isso foi feito. Então, o que nós queremos? É que se pare o processo enquanto houver dúvidas, que se pare o processo enquanto as pessoas sentirem que a criação do parque está tirando alguns direitos de pessoas que não terão oportunidade de viver sem aquele pedaço de terra, sem a sua vida no trabalho e que já respeitam o meio ambiente. Então, essas minhas considerações iniciais, eu conclamo aos participantes, a quem for aqui falar, aos senhores prefeitos, aos senhores produtores, que nós façamos um debate rico, proveitoso, que nós não ataquemos nenhum dos lados, mesmo aquele que for favorável, contrário aos que são desfavoráveis, que nós respeitemos as ideias, possamos discuti-las e achar caminho, achar o caminho que é mais importante. Então, presidente Dilso, vossa excelência me dá a oportunidade de dirigir os trabalhos, mais uma vez eu quero agradecer, e antes de passar a palavra aos demais convidados, eu pergunto se vossa excelência, uma vez já, sabendo dos propósitos da nossa ideia, se deseja agora contribuir com uma fala, ou se depois, como presidente dos trabalhos que é o declarado. Vou falar ao final para tomar conhecimento amplo, mas só para dar um efeito legal a essa audiência pública, a presidência continua comigo, mas faço a você a coordenação dos trabalhos para depois poder ser encaminhado os expedientes de forma oficial ao governo, senão ela não teria o efeito legal, mas eu deixarei ao final as minhas considerações. Ok, agradeço a vossa excelência e pela ordem dos trabalhos, nós oportunizamos a palavra aos deputados, aos convidados da mesa e depois aos convidados da bancada. Então, oportunizamos a palavra ao deputado Isauro Calais. Bom dia, presidente Dils, bom dia, deputado Eduardo, eu quero aqui cumprimentar a todas e a todos, cumprimentar a doutora Natália Salomão Pinho, promotora de justiça na comarca de Lima Duarte, o Ismael Teixeira Paiva, prefeito de Santa Bava, Monte Verde, o senhor Geraldo Gomes, prefeito de Lima Duarte, o Eduardo Rezende de Moura, presidente da Câmara Municipal de Olaria, o Maxwell de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Santa Bava, Monte Verde, Celso Machado Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Rio Preto, o Mário Carvalho Delgado Júnior, representando o presidente da Câmara Municipal de Lima Duarte, e o Rinaldo José de Paula, vereador da Câmara Municipal de Olaria, e o Arthur Sérgio Mouço Valente, coordenador regional de unidade de conservação do IEF. Senhor presidente, deputado Dils, convidados, vereadores das cidades interessadas, que é Rio Preto, Santa Bárbara, Lima Duarte e Olaria, eu sou da Zona da Mata, vivo Duarte, nessa região, Rio Preto, Santa Bárbara, uma semana atrás estava com o prefeito Ismael numa festa junina lá em Santa Bárbara, então, vivo realmente nessa região, convivo lá com o senhor Geraldo, ninguém é contra, como disse a vossa excelência, contra a preservação do meio ambiente, contra a criação de um parque, um parque ecológico, isso é muito importante, a preservação do meio ambiente é muito importante. Mas o governo do Estado, ele tem no seu mote cotidiano, na sua publicidade, a palavra diálogo. Eu não vi, eu sou cobrado por vereadores dessas cidades, eu não vi diálogo com os municípios, com as pessoas, com os produtores rurais que vão ter a sua propriedade, de certa forma, retirada do seu domínio, não sei por qual valor de indenização que será pago para esse pequeno produtor rural. Sei da importância da preservação do meio ambiente. Hoje, eu tenho dito, e o senhor Geraldo é testemunha disso, nós temos o parque de Bitpoca. Praticamente, quem tem que cuidar das estradas lá é o senhor Geraldo, porque não há uma arrecadação no parque de Bitpoca e esse recurso não vem para o município de Lima Duarte para cuidar daquela estrada que dá acesso ao parque de Bitpoca. Então, muitas vezes, leva para o município o ônus e não tem o bônus. E o bônus vem para o Estado ou para quem for adquirir ou administrar esse parque. Então, deputado Dils, deputado Duarte, o que nós queremos é que tenha, de fato, diálogo com o pequeno produtor rural. Chega de apanhar, chega de ser tuvelado em todos os momentos da vida, porque não tem apoio do governo estadual, não tem apoio do governo federal. E, muitas vezes, o município não tem como arcar com a ajuda para o produtor rural, porque o município também não tem recurso para fazer frente às necessidades do pequeno produtor rural. E aí, eu vejo, eu vejo, senhor presidente, prefeito, senhor Geraldo, Ismael, eu vejo a dificuldade que passam os municípios. E aí, nós não podemos deixar que o pequeno produtor rural, que deveria ter apoio, deveria ter incentivo, e, muitas vezes, esse pequeno produtor rural não tem uma estrada para tirar a sua produção, sua pequena produção, o seu leite para colocar lá na rua, lá na cidade, porque o Estado, o governo federal, não passa aporte financeiro para o município, para o município cuidar das estradas vicinais. E mais, levanta quatro, cinco horas da manhã para tirar o seu leite e recebe menos de um real por um litro de leite. Então, é acotuvelar, é pisar em quem produz, porque eu tenho dito que todos nós tomamos café da manhã hoje, todos nós, todos nós vamos almoçar, todos nós vamos lanchar, muitos vão jantar, muitos vão jantar, seu presidente, graças a Deus e graças ao produtor rural que põe o alimento na nossa mesa, graças ao produtor rural que coloca esse alimento todo dia nas nossas mesas, e a ele nós devemos respeito de, no mínimo, ouvi-los, de, no mínimo, ter diálogo com eles e com os seus representantes nas câmaras, nas respectivas câmaras municipais de Rio Preto, de Santa Bárbara, de Lima Duarte e de Olaria. Estou aqui, doutora Natália, o Ministério Público, conheço a senhora da faculdade, sem da competência de vossa excelência, e eu acho que o Ministério Público tem que ser uma cunha nesse processo desse parque, o Ministério Público tem que colocar o pé na porta, tem que colocar o pé na porta, para que o produtor rural não seja, mais uma vez, lesado. E aí eu tenho certeza que o nosso Ministério Público Estadual tem feito um trabalho magnífico e vossa excelência tem feito um trabalho magnífico em Lima Duarte. Portanto, contamos com a ajuda de vossa excelência para proteger quem produz em Minas Gerais e que é abandonado pelo Estado e pelo Governo Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Tivemos a oportunidade de ouvir o deputado Isaúlio Calais e pela ordem para que nós possamos seguir um caminho que vai nos nortear a achar as alternativas. Nós vamos passar a palavra ao senhor Paulo Fernandes, que é gerente de criação de unidade de conservação do IEF e ele vai fazer uma apresentação aqui através do painel e depois o IEF se manifesta e eu vou ouvir as demais pessoas. Ok? Então, com a palavra, Paulo Fernandes, a chede, gerente de criação de unidade de conservação do IEF. Bom, gente, bom dia. agradeço a possibilidade de estar aqui presente para poder falar um pouquinho sobre a proposta do parque. Realmente, a gente teve as audiências na região, foram quatro audiências públicas e percebemos que realmente teve muita dúvida, as pessoas ficaram com muita dúvida após as audiências, por mais que a gente tivesse tentado explicar todos os entraves e detalhes que estão relacionados à criação de um parque. Então, acho que é mais uma boa oportunidade de a gente estar aqui conversando com as pessoas e podendo tirar essas dúvidas que estão ainda persistindo. A proposta de criação do parque vem de mais tempo, praticamente uns 10 anos, Arthur, que isso vem de ser discutido. E, nos últimos três anos, o IEF veio se dedicando mais sobre esse projeto de criação do parque da Serra Negra da Mantiqueira. inicialmente era uma área de em torno de 7 mil hectares, 6 mil e 800 hectares. E, após as audiências públicas, a gente propôs reduzir essa área para tentar diminuir o conflito. Então, vou passar os slides aqui mostrando um pouquinho para quem não conhece a região das características e quais seriam as principais justificativas para a criação desse parque. Então, está aí o estudo técnico que a gente fez. Foi um estudo elaborado a várias mãos, não só pelo IEF, mas através de parceiros também. E o processo de criação de unidades de conservação segue basicamente seis etapas. Quando não tem um processo formal, a gente apenas tem ideia de criar aquela unidade de conservação que está ali no primeiro passo. Então, depois a gente vem para uma parte preliminar, que é levantamento da demanda. Depois, uma parte preparatória, que é levantamento de dados secundários, informações que já existem sobre a região. Depois, a parte analítica, que seria a fase de fazer os estudos mesmo da região. E, depois, a parte consultiva, que é a parte que a gente entende que é a mais importante, que é realmente de ouvir as pessoas, as dúvidas, as sugestões, críticas. E, nessa parte consultiva, eu destacaria que, além das audiências que a gente fez na região, a gente fez umas espécies de pré-audiências, que seriam reuniões antes das audiências com as comunidades para apresentar a proposta de criação do parque. Isso foi feito nas quatro principais comunidades que estavam no entorno. E aí chegou a parte conclusiva. Depois desse trâmite todo, a gente fecha o processo e encaminha para o governador. Então, essas seis etapas foram concluídas. em relação a esse projeto aí. Então, a riqueza histórica. A Serra Negra tem toda uma riqueza histórica na região. Ligação com o estado de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Caminhos antigos. Viajantes famosos como o San Rilek passam pela região. Então, além da questão ambiental, a área de Serra Negra tem também essa parte histórica que é importante ressaltar também. E aí são registros antigos que a gente foi encontrando durante o levantamento dos documentos, registros antigos sobre a Serra Negra. Esse, se não me engano, é de 60... Estou enxergando. 69. 69. 69. 69. Isso. Então, fotos antigas da região também. E esse é o desenho da primeira proposta que foi apresentada no começo do projeto, que eram 6.800 hectares, abrangindo os quatro municípios. E aí, parque, é uma categoria de unidade de conservação. A gente tem 12 categorias, são 12 tipos de unidades de conservação. Parque é uma delas e é uma categoria que não prevê o uso direto dos recursos naturais. É uma categoria de proteção integral. E ela é voltada também para o turismo ecológico, desenvolver atividades de turismo, recriação em contato com a natureza. Então, é uma unidade de conservação, diferente de outras que são mais restritas, que é aberta ao público para poder fazer visitação. E as características da região indicaram que seria uma boa categoria. Parque. E aí, são várias justificativas que a gente foi elencando durante todo esse trabalho. É uma região que está no bioma Mata Atlântica, que é o bioma mais ameaçado do Brasil. Está localizado em áreas prioritárias para a conservação, tanto a nível nacional quanto a nível estadual. Tem diversas espécies que são ameaçadas de extinção ali na região. Espécies que estão sendo descritas agora pelos cientistas. Espécies ameaçadas, endêmicas. Tem áreas ali importantes a nível de recarga hídrica. Então, hoje em dia, a gente sabe que a questão hídrica é muito importante. E uma questão que a gente também destacou, que é uma ameaça que a gente se preocupa, é a questão de mineração. Hoje ainda não é uma realidade na região, mas, de acordo com os dados do DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, a gente observa que tem muitos registros minerários ali na região. Isso, ao longo do tempo, podem virar licenças de exploração minerária. Então, a gente tem toda uma área que é protegida, que é preservada pelas pessoas que estão lá hoje, pelas comunidades que estão ali, mas, no futuro, a gente não sabe se isso vai permanecer protegido como está hoje. Então, é uma preocupação que a gente tem. E acho que a criação de unidades também traz outros instrumentos que diferem da proteção de cada propriedade particular. Acho que cada pessoa tem um papel importantíssimo na proteção do seu imóvel, da sua reserva legal, mas a unidade de conservação traz uma proteção em termos de lei mesmo. que dá um resguardo jurídico para isso aí. E é uma garantia para todos. A gente tem as propriedades particulares, mas, quando a gente fala de unidade de conservação, é uma área que é protegida para todos. É um bem difuso da sociedade e é um diferencial em relação às reservas legais que são particulares. Então, a gente tem justificativas do ponto de vista socioeconômico, aumento de ICMS ecológico para os municípios, possibilidade no futuro de melhorar turismo, questão econômica da região se desenvolver. E aí, a consulta pública, já falei um pouquinho, foram feitas as audiências nos quatro municípios. Foi por um período de 45 dias que ficou aberta essa consulta pública. A gente teve as audiências, foram bastante polêmicas, inclusive, e talvez por... Talvez a dificuldade que a gente teve de transmitir a informação para as pessoas, realmente a gente sentiu que foi muita dúvida mesmo. Isso foi talvez uma coisa que a gente pudesse ter melhorado durante o andamento do projeto. Aí são registros das audiências que a gente fez nos quatro municípios e um pouquinho também de divulgação que foi feita na internet. E aí, talvez, as maiores dúvidas, acho que são as principais dúvidas que tem durante um processo de criação de unidade de conservação. Questão de zona de amortecimento, o que pode fazer, o que não pode fazer em zona de amortecimento. Questão de regularização fundiária, como é que essas áreas particulares vão ser indenizadas ou desapropriadas. Como vai ser? Pois é. Vamos lá, por partes. O processo de regularização fundiária, ele não é simples. É um processo que realmente é demorado, ele é demoroso. Ele envolve levantamento de documentação das propriedades. Então, lá na região, pode ser que tenham áreas de posses, podem ter propriedades imóveis com documento. Então, dependendo de cada situação, de cada proprietário ou poceiro, isso pode ser um pouco mais complicado. porque, para a indenização, depende de ter documentação. Tendo a documentação, é feita uma avaliação dos imóveis da região. E, a partir dessa avaliação dos imóveis, é feita uma proposta de indenização. E uma coisa que a gente sentiu nas audiências é que as pessoas achavam que a desapropriação ia acontecer independentemente de nenhum tipo de negociação. O Estado ia simplesmente desapropriar e desalojar as pessoas. Isso não existe. Não existe desalojar as pessoas sem nenhum tipo de negociação, sem avaliação de terra, sem verificação de documento de propriedade. Mas, isso é um processo que, realmente, é demorado. É longo, não é simples, não. isso surgiu muito lá, as perguntas em relação a isso. Em relação à zona de amortecimento, também foram uma das principais dúvidas na região lá. A zona de amortecimento é como se fosse uma delimitação que está no entorno da unidade de conservação, fica em volta dela. E as pessoas perguntaram muito, mas quem está na zona de amortecimento vai poder produzir, vai poder ter suas atividades ou vai ser impossibilitado de ter isso, vai ser desapropriado. E a gente sempre afirmou isso durante as reuniões. A zona de amortecimento não tem desapropriação, ela não tem restrição, a não ser que seja para licenciamento ambiental de um grande empreendimento, que aí, sim, tem que passar para o licenciamento ambiental. Mas, pequenas propriedades com usos muito pequenos não teriam nenhum tipo de impacto em relação de amortecimento. Por mais que a gente tenha explicado isso, continuaram as dúvidas em relação a essa questão. Então, acho que foram os dois principais pontos que foram debatidos e surgiram essas dúvidas aí. Um destaque também que a gente gostaria de dar, que é importante. Dentro da área proposta para a criação do parque, não tem nenhuma propriedade com uso consolidado. O que eu quero dizer com isso? Não tem casa, não tem residência, não tem curral, não tem áreas com uso já consolidado ali. O que a gente propôs na hora de criar esse parque seria pegar as áreas de mata, das florestas, as áreas que já estão preservadas e potencializar isso. Então, não teria esse impacto a nível de tirar as pessoas, porque não ficaram residências dentro da área do parque. E uma coisa que a gente também avaliou durante esse projeto foram os imóveis que estavam cadastrados no CAR para identificar como é que era a sua ocupação na região. Então, vocês têm uma noção através do mapinha? em cinza, aquelas propriedades que foram cadastradas no CAR. Então, tem imóveis cadastrados? Sim, tem bastante imóvel cadastrado. Mas, uso consolidado, uso direto, pastagens, residências, benfeitorias, isso ficou tudo de fora da área proposta para o parque. E aí, mostrando um pouquinho o último desenho, a última proposta que a gente fez após as audiências, não sei se está muito legal de ver aí. A proposta inicial está o limite em azul, que era em torno de 6.800 hectares. E a proposta final ficou em 4.000, pouco mais de 4.200 hectares, que seria a linha vermelha. Então, reduzindo aí quase 2.000 hectares, mais ou menos. Aí, uma outra vista. E aí são algumas fotos da região também, mostrando os atrativos, inúmeras cachoeiras, áreas que são muito bacanas, muito bonitas, cavernas, tem sítios arqueológicos, arqueológicos. E aí as comunidades estão mais próximas da proposta do parque. Também os atrativos turísticos, já existe esse potencial turístico na região. E aí foram várias reuniões que foram realizadas durante o processo com as comunidades. Três cruzes. aqui são os dados mais atualizados que a gente pegou, depois dessa última proposta de desenho para o parque, de propriedades que estão inseridas, totalmente inseridas, dentro da proposta. Ali ficaram seis, seis imóveis. aqui mostrando as que estão parcialmente inseridas. E aqui mostrando propriedades que ficaram no entorno dessa proposta do parque. Eu acho, de forma geral, é isso. Não sei se depois a gente tiver um espaço para falar de alguns avanços na gestão de unidades de conservação, mas são de outras unidades que estão avançando, que são dados interessantes, de mostrar que o Estado vem investindo nas unidades de conservação. Tem várias unidades que já estão sendo regularizadas, tem várias unidades que já estão sendo implementadas, tendo suas estruturas construídas. Mas, como foco aqui é a criação do parque, então, acho melhor deixar isso por enquanto para um outro momento. Mas, se possível, no final a gente mostra um pouquinho também. Arthur, se quiser complementar alguma coisa. Eu agradeço a participação do Paulo o objetivo de esclarecer. E nós vamos passar a palavra, na sequência, para o Arthur, já combinado, mas sem antes dizer que está entre nós também o prefeito de Jolaria, Luizinho, está aqui o segundo à nossa direita, que acabou de chegar. Temos agora três prefeitos dos quatro municípios que estariam compondo o parque Serra Negra da Mantiqueira. Eu vou passar a palavra para o Arthur e lembrar aos participantes que não só manifestar ou a sua insatisfação ou a sua dúvida, como poderão fazer perguntas, mandar perguntas que a gente vai fazer aos convidados. Qualquer pergunta, falou, não deixou claro, os senhores terão oportunidade. O que não é nosso desejo é que, ao regressarmos, saímos aqui com dúvida ainda. Então, vamos por parte, dando a palavra. Eu quero passar a palavra para o Arthur Sérgio Mouço Valente, coordenador regional de unidades de conservação, unidade regional de florestas e biodiversidades da mata do IEF. Arthur, Arthur, você acha que com cinco a dez minutos dá? Tenta, se não der, é, ok, dez minutos. Eu vou ser bem breve, eu prometo agradecer as autoridades da mesa, o deputado Duarte Belchir, que me fez o convite, Belchir, e também as demais autoridades presentes na plateia e a comunidade que veio também. Eu tenho duas felicidades nesse momento, de uma parte aqui, que, pessoalmente, eu fico feliz de estar aqui apresentando, porque eu, quando criança, frequentava o plenarinho, os plenários daqui, porque meu pai exerceu o mandato eleito na Constituinte Mineira e, quando tinha greve lá no Colégio de Aplicação e de Fora, eu vinha passar o período de greve aqui. Então, o debate democrático foi parte da minha formação e é da minha lembrança. E, por parte do IEF, do nosso projeto, que está aqui em discussão, é uma felicidade também grande de ter mais uma reunião para a gente apresentar o projeto, esclarecer as dúvidas, mostrar que realmente é um projeto muito bom para a região, que a gente preserva o produtor rural, que é uma preocupação da raiz desse projeto e a gente está, o IEF, eu tenho três anos de IEF, o IEF é uma instituição democrática, participa desse debate sobre a democracia através dos seus conselhos consultivos, em mais de 90 unidades de conservação que tem pelo Estado. dentro dessa proposta do Parque Estadual da Serra Negra da Mantiqueira, nós temos três critérios básicos para a formação dessa proposta. Um é que, desde o início, com as reuniões, há mais de dez anos acontecendo, com a participação voluntária e independente de técnicos da IMATER, que, inclusive, ajudaram a gente a dar essa proteção ao produtor rural, de não conter casas, de não conter áreas produtivas, é uma serra muito grande, alta, que é vegetação natural, um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica da região. Então, a gente teve esse critério básico de não criar esse passivo sobre áreas consolidadas de uso de pastagens, de culturas, de casas. Então, para dentro do limite proposto, estão excluídas essas possibilidades. Há uma única exceção. Depois eu falo. Existe também, como critério, o cadastro ambiental rural. Talvez não tenha ainda sido realizada uma criação de imunidade de conservação utilizando a ferramenta do cadastro ambiental rural, que foi altamente eficiente para a gente diminuir os conflitos sobre as propriedades existentes. Então, dos mapas apresentados, nós temos na escala de propriedades de fora do parque, imediatamente para fora do parque, mais de 130 propriedades. Quando é parcialmente afetada, e aí o parcialmente normalmente é a reserva legal da propriedade, é a área natural que a gente está falando, já cai para 30 e poucas, a escala de 130 cai para 30 e poucas. E de totalmente afetada, totalmente dentro do interior, cai para 6. então é uma situação fundiária muito bem contornada pela equipe técnica. Nossa preocupação foi muito nisso de proteger o produtor rural, porque no caso de se há um inimigo do produtor rural, e acho que nenhum dos segmentos encaixa como inimigo, é a expansão urbana. O inimigo do produtor rural que tira a terra do produtor rural é o loteamento, é a especulação imobiliária. Não é o parque, o parque vai proteger a área rural no entorno da unidade. Então, a utilização do cadastro ambiental foi muito profícua e certamente será exemplo para outras criações de unidades de conservação. E, o outro critério é a participação. A gente tem, sim, uma dificuldade na comunicação, em publicidade, fazer material, mas não há projeto mais participativo do que foi este. A gente tem dez anos de reuniões, a gente teve um start político há três anos atrás, em que o secretário, o deputado Sábio, deu ordem para a gente seguir o projeto porque havia um conjunto de prefeitos favoráveis à criação, ou um cenário mais favorável do que o atual. E aí, a partir desse start, a gente começou a botar no papel o projeto. E aí, passados dois anos, teve a eleição municipal e mudou os atores municipais. Então, isso criou também essa lacuna da informação da pegada do projeto. Mas, a gente realizou diagnósticos participativos nas comunidades, nas quatro localidades, o que normalmente se faz só depois da criação da unidade de conservação. Depois disso, a gente abriu um período de consulta pública mais do que o mínimo que a lei florestal mineira exige, o mínimo de 45 dias, nós deixamos 75, mas, nossa equipe está aberta para conversa, sempre teve, todo mundo tem meu WhatsApp, tem fácil comunicação comigo e com a equipe toda. Nós fizemos, também, numa consulta pública, a gente realizou um atendimento ao público, isso não existe, a gente fez para justamente poder melhorar o projeto ainda mais e, aí, chegar na audiência pública, a gente já fez uma atualização do mapa, diminuindo os conflitos fundiários, muito, muito mesmo. A gente, na base do critério de não conter casa, ainda assim, a gente identificou umas três, quatro situações que a gente corrigiu no mapa e fizemos as audiências públicas muito intensas, muito participativas, nas câmaras municipais, na escola e também no fórum lá em Rio Preto, por exemplo. E, dentro do atendimento ao público, algumas foram no sindicato rural. então, a gente está aprimorando o projeto, o período de consulta pública é para aprimorar o projeto, nós, assim, fizemos, reduzindo a área, se fosse uma redução tão drástica a ponto de não ser de interesse do IEF, a gente estaria falando assim, olha, não é mais de interesse do IEF, mas, como a gente ainda viu potencial muito forte, ainda assim, com a área reduzida e, continuando com a ideia de preservação ambiental, a gente continua com a proposta da criação, que tem a justificativa à biodiversidade, é uma área prioritária para a conservação, tanto no mapa nacional quanto no mapa estadual, inclusive, independente de bitipoca, então, tem características únicas nessa região da serra, tem uma biodiversidade já pesquisada, publicada, da fauna e da flora, riquíssima, além de um potencial gigantesco para cavernas também, onde que a única caverna mapeada pelo ICMBio é a Gruta do Funil, que está fora da proposta, mas tem um potencial enorme de pesquisa, que é uma das atividades do parque, é incentivo e fomenta a pesquisa, a gente não pode sanar tudo antes, é justamente o parque bem incentivado depois. Tem uma história fantástica, era uma serra de refúgio dos escravos, onde se tinha quilombos escondidos dentro das grutas, famílias inteiras dentro das grutas, então, isso é um pedaço da história, tanto natural quanto cultural, importantíssimo de se valorizar, a gente não pode perder essa pegada da história, onde passava o caminho geral do comércio, nas primeiras estradas para o interior de Minas, do Rio a São João del Rey, e, por ironia, uma serra que é refúgio de escravos, recentemente, uma grande fazenda produtora de eucalipto na região de Santa Bárbara, ela foi alvo de uma operação da Polícia Federal apurar uma denúncia de um trabalho análogo à escravidão, então, existem ameaças àquela serra, apesar de ter um grande maciço florestal, mas há ameaças muito sérias ali, há denúncias e boletins de ocorrência de extração ilegal de palmito por gente fora do Estado, contratando gente das cidades para poder fazer essa extração, caça de animais silvestres, apanha de passarinhos, coleta de bromélia, de orquídeas, de musgos, que têm interesse ornamental, então, o parque vem para poder dar uma proteção especial, não fazendo um enfrentamento direto, que não é interesse da gestão da unidade de conservação, mas, pelo contrário, é fazer a educação, mudar um pouco a dinâmica do turismo, o turismo ecológico, que, aí sim, vai inibir essas ameaças. Então, é também uma das justificativas do projeto. E, tem muita dúvida, em relação à desapropriação, então, a gente está falando que a proposta de parque deve ser desapropriada as terras no interior, mas, nós reduzimos todo esse passivo para uma área totalmente verde, totalmente já protegida pela lei da Mata Atlântica, onde o corte só é permitido dentro da utilidade pública e interesse social nos estágios médios e avançados. Então, já a proteção da lei da Mata Atlântica e esse passivo ainda assim gerou muitas dúvidas para a gente sanar em relação a preço e tal, então, há um nível de incerteza que a gente não consegue previamente sanar, vou dar o valor da terra, é esse, vai ser esse, não, existe, inclusive, que a gente conta muito hoje no Estado para regularização fundiária são através dos mecanismos de compensação ambiental, que são vários, você tem a compensação ambiental pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é aquele que vai para o fundo da compensação ambiental, mas você tem a compensação minerária em que há uma aplicação direta, não passa no caixa do Estado, então, o próprio empreendedor que deve a compensação minerária, ele procura um terreno dentro de uma unidade de conservação pendente de regularização e faz a oferta pelo valor, então, aí há uma dinâmica de livre mercado que tende a aumentar o valor venal do imóvel, e aí tem, vai seguindo outros tipos de compensação, inclusive da reserva legal, compensação social da reserva legal, até, no último caso, é o trâmite normal do Estado, através da desapropriação, via o caixa da compensação ambiental, que tem a sua rubrica, tem a sua dinâmica, então, não cria nenhum, não anera o cofre do Estado a criação dessa unidade, e a gente tem vários mecanismos, por exemplo, a compensação minerária já ultrapassou e muito o valor anual que é pago em relação à compensação ambiental, então, a perspectiva de regularização fundiária das unidades de conservação para os próximos quatro, seis anos, dentro do IEF, é muito positiva, e a gente não tem mais o passivo para ofertar área na zona da mata, nós temos o parque do Ibite Pó, que é 100% regularizado, nós temos um passivo a regularizar no parque do Brigadeiro, mas é uma outra sub-bacia, onde que é o Pombo e o Muriaé, o DR, por exemplo, me procurou semana passada querendo uma área de floresta ombrófila para poder comprar e doar para o Estado, e eu simplesmente não tenho essa área porque não tem unidade para ser regularizada, vocês vão ter que optar por uma outra modalidade, e aí, se não, mas aqui é entendimento jurídico só fazer a regularização fundiária, tem uma possibilidade que é o parque Serra Negra, mas, por enquanto, tem que aguardar a publicação do decreto. Então, assim, para encerrar minha fala, estou aqui aberto para esclarecer as dúvidas, dizer e tranquilizar toda a população que, se decretado o parque, é sobre a área natural, ninguém vai ser desalojado, correu na boca do povo, que vai ser desalojado, inclusive na zona de amortecimento, isso é uma preocupação importante para a gente sanar aqui, que não vai ocorrer isso, não existe um menor risco aos residentes, e também a produção rural, que é um dos incentivos para a atividade da gestão da unidade, valorizar a atividade rural do entorno, os produtos que serão feitos lá, que já são feitos e que serão feitos para valorizar e empoderar a população dos seus produtos. E a unidade de conservação promove dos maiores bens de produção, que é o uso indireto da natureza através do turismo ecológico, rural e sustentável. Obrigado, e tomo aqui. Muito obrigado. Eu vou deixar o senhor Gustavo, está aqui, o segundo à esquerda, Pessoa Reis, que é secretária em exercício da Secretaria de Estado do Turismo, bem como a promotora doutora Natália Salomão de Pinho, reservar que os dois falem depois das falas, porque eu acho que as considerações dos dois ao final vão ser mais importantes do que emitir um parecer no início. Eu queria, então, nesse momento, poupá-los da fala e depois das falas as ponderações dos senhores e do senhor serão momentosas para aquele expediente que nós já estaremos apresentando. Bom, então, nós vamos preservar aqui as falas de ambos para outro momento e estão aqui do meu lado direito três prefeitos dos quatro municípios impactados. Eu vou passar a palavra ao prefeito de Lima Duarte, senhor Geraldo Gomes de Souza, para as suas considerações. Bom dia a todos. Eu gostaria aqui de cumprimentar a doutora Natália, o secretário de Turismo, o diretor do EF, o deputado Isaro, o deputado Duarte, vou pensar que meus companheiros de cidade, Mael, Luizinho, e todos presentes. A minha defesa aqui é esclarecedora em função do município de Lima Duarte, que vocês não se sintam ofendidos porque eu estou aqui falando em nome de Lima Duarte. Primeiro, eu quero defender o parque estadual de Ibitipoca. Hoje, esse parque municipal de Ibitipoca, esse parque estadual de Ibitipoca, nos traz grande divisa para o município de Lima Duarte. Apesar de não estarmos realmente assistidos, como diz o deputado Isauro, mas eu quero lembrar que no passado o secretário do meio ambiente, José Carlos Carvalho, nos ajudou muito em Lima Duarte. Hoje, em Ibitipoca, não existe desemprego. Hoje, quem tem terra em Lima Duarte tem fortuna na mão. Hoje, quem tem terra ao redor do parque, na parte do município, tem fortuna na mão. estão aborrecidos, sim, estão, porque estão querendo fazer em torno do orçamento, loteamento, que é proibido, mas que as terras tão subpolarizadas estão. Dizer sobre o Serra Negra, eu me sinto muito à vontade, porque conheço aquela região de andar dentro daquela mata, de assistir o que acontece no dia a dia. fui para aquela região nos anos 80, comprei a propriedade lá, e lá eu me instalei, criei um laticínio, o laticínio vingou, deu produção. O povo daquela região eu tenho certeza que estão ansiosos pelo parque, estão sentindo a vontade. Lá já existe uma grande tendência turística, Monte Verde hoje é visitado por várias pessoas, já é, bem dizer, conhecido em todo o Brasil, e esse parque para Lima Duarte, eu venho informar, para Lima Duarte seria muito importante, traria divisa para o município, tirava aquele povo da região ali, de fronte daquela mata, uma mata preservada, uma mata que tem jequitibá, tem candeias, tem Murici, o Murici quando flora, uma beleza, uma beleza naquela mata, e hoje, minha gente, está sendo ameaçado, porque eu sou testemunha ocular, pessoas pegam motosserra, vão para lá, cortam a madeira, e no cargueiro tira a madeira de lá. Então, é um restito da mata atlântica, porque nós temos muitas madeiras de extinção, e estão perdendo essa oportunidade para criar. E quero esclarecer aqui a vocês, que se quiserem fazer o parque só no terreno que secunda Lima Duarte, com certeza Lima Duarte ficará muito agradecida. Muito obrigado. Ok, eu quero passar a palavra ao prefeito de Santa Bárbara, Ismael Teixeira de Paiva. Com a palavra, Ismael. Bom dia, presidente de Zumelo, bom dia ao deputado Duarte, ao deputado Amigos Aldo Calais, à doutora Natália, ao secretário de Turismo, ao Arthur, ao Paulo, aos meus colegas prefeitos, aqui o Luizinho e o Mons. Geraldo. Nós, em Santa Bárbara do Monte Verde, tivemos uma audiência, eu não tive a oportunidade de participar da de Rio Preto, mais a de Lima Duarte ou Alaria, mas tinham umas 300 pessoas lá e o presidente da Câmara de Rio Preto estava um lado do outro lá na Câmara de Santa Bárbara do Monte Verde. Foi uma reunião muito enriquecedora para as nossas pessoas, para as nossas coisas, a gente ouvindo a aclamação do povo lá, de um lado, de outro, o pessoal do EF, com todo o respeito. Mas eu acho, hoje, como prefeito de Santa Bárbara, representando a nossa população, Santa Bárbara não está preparada, porque falaram muito aqui, falaram um pouquinho em turismo, mas em especulação de pousados, de empresários, ninguém fala. e o nosso povo lá é um povo humilde, um povo gordeiro e que eles vivem com dificuldade, mas não estão interessados em vender terra, em ser desapropriados, entendeu? Não está interessado nisso. E eu, como prefeito, eu sou contra a criação do parque em Santa Bárbara do Monte Verde e peço aos deputados e à doutora Natália que levem ao governador que crie mecanismo, que crie leis para ajudar o proprietário sem ser desapropriado, sem ser criado um parque de florestal na nossa região. Crie mecanismo para ajudar os proprietários, porque se está preservado lá até hoje, foi eles que preservaram. Não foi Estado, não foi ninguém que foi lá preservar. Tem problemas de mineração? Sei que tem. mas, então, crie lei, crie mecanismos que não deixem eles entrarem, se eles querem as coisas preservadas. Então, a minha palavra aqui é para que respeite o proprietário da terra, não tome a terra dele, que respeite a vontade das pessoas lá. Que se eles estão contra, não faça o parque lá, vão respeitar as pessoas, vão respeitar os proprietários, vão respeitar os produtores. Peço isso que vocês levem ao governador essa minha palavra e quero agradecer aqui a todos que estão aqui, entendeu? E que seja feito melhor para a nossa população, que eles não sejam, como o Isaúlio falou, acotovelados lá em Santa Bárbara do Monte Vez. Muito obrigado e um bom dia. Ok. Vamos passar a palavra aos participantes aqui da bancada. Eu queria, primeiramente, oferecer a palavra, como oferecia aos prefeitos, aos presidentes da Câmara. O presidente da Câmara de Olaria, Dudu Eduardes, se quiser fazê-lo agora, e depois os outros dois presidentes que estão presentes também. O prefeito de Olaria preferiu falar ao final. Ele chegou atrasado, já tínhamos início à nossa audiência. Apesar do deputado, bom dia, por meio do qual cumprimento os demais integrantes da mesa. Eu vou ser bem breve e, como eu vou repetir, para quem esteve na audiência pública em Olaria, eu vou repetir alguns argumentos que eu acho fundamentais na criação do Parque da Serra Negra e Montiqueira. Depois de você notar a explanação do IEF, a apresentação do trabalho, eu vejo uma fragilidade na proposta de criação do Parque Estadual da Serra Negra e Montiqueira. Na apresentação do trabalho, constam dados ambientais sobre a fauna, flora, matas, mas em nenhum momento existe algo concreto sobre a estrutura física, custos do parque, população total afetada, demarcação, desapropriação, infraestrutura, recursos humanos, recursos financeiros, parcerias, o plano de manejo e a relação com o entorno, os programas de proteção e fiscalização, controle de incêndios e o plano de pesquisa. Gostaria de destacar que, como eles bem disseram, a área é totalmente preservada. Em Olaria, aproximadamente, há uns 10 proprietários no entorno da região do parque. Eu, com o Rinaldo, nós fomos em cada casa de cada morador. Saber a opinião deles, eles falarem um pouco, tirar as dúvidas e eles não têm a mínima noção de onde vai passar o parque. Não têm. Eles não sabem se é no morro, se é antes, se é na parte que ele tem o curral, se é na parte que ele tem a mina de água. Eles não sabem aproximadamente nada. Ele falou, olha, realmente teve as audiências e eles mostraram, como mostrou aqui para nós, um mapa do satélite. Não tem nada. Então, isso é muito difícil, porque eles queriam muito estar aqui. Muitos produtores, eu tenho certeza que queriam estar aqui hoje, mas eles têm que acordar quatro horas da manhã, cinco horas da manhã para tirar o leite e não tem ninguém para suprir essa demanda. Então, eu acho que um ponto essencial é suprir isso, é os produtores rurais saberem onde está, onde é a divisa, onde vai ser a criação do parque. Eu queria destacar esse ponto e outro ponto que eu acho fundamental, a criação do parque, realmente, para explorar o turismo. E é muito difícil defender isso aqui. Eu estou defendendo, eu moro na região, gosto da Serra Negra, particularmente, conheço a região do Rio Preto, porque passei minha infância lá. A questão, para a Olaria, isso, os moradores da cidade acham que a Olaria vai ser igual a Ibipoca, que vai ter emprego, que vai ter dinheiro. E hoje eu estou defendendo aqui o meio ambiente, certo? E estou defendendo os dez proprietários lá de Olaria. Como eu bem disse, a questão do parque, eu acho que pode muito bem ser desenvolvida com os produtores que estão lá. Porque eu vejo que o pano de fundo da criação do parque é a preservação ambiental. Se é a preservação ambiental e por trás tem o turismo, é o desenvolvimento do turismo, isso é fato. É fato que é o desenvolvimento do turismo, que lá tem cachoeira, tem lagoa, mas eles não sabem, o produtor rural que está lá, ele não sabe explorar isso. E por que não o IEF auxiliar eles a explorar isso? Rio Preto, o Funil, a região do Funil, deputado, eu espero que o senhor tenha a oportunidade de conhecer, a região do Funil hoje é explorada turisticamente com os proprietários lá, com aquela pessoa que tirava o leitinho, que continua tirando o seu leite e os proprietários de maneira sustentável estão lá, fazem um chalézinho, fazem uma pousadinha e é isso que eu vejo para o Larinha. Porque o desenvolvimento de um parque tem que respeitar primeiramente a população que lá está. E criar um parque como o Estado pretende, eu vejo que realmente quem vai investir é quem tem dinheiro, é quem tem recursos. Então, eu acho que isso é um ponto que eu queria destacar, a questão do que eles falaram, que lá tem uma questão do açaí, do palmito de Jussara, tem a possibilidade da Candeia, por que não o EF, que provavelmente, antes de criar o parque, nunca foi lá, por que não desenvolver essa política do palmito de Jussara e da Candeia no manejo sustentável com os produtores para poder fazer uma renda para eles, uma renda suplementar a renda de produtor rural? Eu gostaria de falar, eu vou pedir um adendo aqui, deputado, é a questão do IEF, como eu vejo o IEF. Eu assumi, em 2015, 2016, a participação no Conselho Construtivo do Parque de Bitboca, que é gerido pelo IEF. E, na oportunidade, havia tido um aumento para 1.200 números de visitantes, sendo que todos os estudos apontavam para 700 e pouco. Então, na oportunidade, o IEF, arbitrariamente, sem obedecer ao Conselho, sem obedecer àqueles que exerciam a democracia representativa junto ao Conselho, aumentou para 1.200 pessoas. E o Conselho se reuniu e falou, olha, eu não aceito 1.200, aqui não pode, não tem capacidade para 1.200 pessoas. O Conselho se reuniu, falou com o IEF, não adiantou. A Universidade Federal fez um estudo, apontou 706 pessoas. Para um bem comum, como já tinha uma exploração lá, vamos para 800 pessoas. Foi para 800 pessoas. Então, o que acontece? Com o IEF, não tem diálogo. E eles passaram para 1.200 pessoas de novo a descalabro do Conselho Construtivo. O Conselho Construtivo não foi ouvido. Então, eu não vejo o IEF como esse órgão que ouve as pessoas. Gostaria de destacar também a questão da preservação. O Parque de Vitipoca tem como símbolo o Lobo Guará. O Lobo Guará hoje não mais existe no Parque Estadual de Vitipoca, dada a grande presença maciça de visitantes. Então, assim eu vejo a Serra Negra. A Serra Negra, que tem muita fauna, que tem muita flora, que tem muitos animais em extinção, provavelmente tem, que é uma mata extensa. Com essa exploração, vai haver essa preservação? Então, eu encerro minhas palavras com isso e desejo que o Estado se criar, no meu ponto de vista, criaria com os proprietários e, numa possibilidade posterior, que, junto com os proprietários, seja estudada de fato onde vai ser as divisas, quais os marcos, até onde vai a área de amortecimento e ofereçam uma palestra para os produtores do que vai poder ser construído nas áreas de amortecimento. Enfim, certo? Muito obrigado. Eu peço ao presidente da Câmara de Olaria que formalize essas indagações que foram feitas e são, pelo menos, quatro ou cinco. Essa última, de não ter ouvido o conselho consultivo e ter deliberado por decisão unilateral. Ok. São posições importantes. Essa questão, deputado, eu vou ressaltar aqui a questão do conselho que não foi ouvido. Depois houve uma denúncia anônima no Ministério Público e o Ministério Público firmou um TAC com o IEF que, ao que chega ao conselho, o IEF já há um estudo para não cumprir esse TAC. Mas isso é questão de suposições, então não vou trabalhar com suposições. Outra questão que era debatida no conselho, deputado, era a criação de uma portaria eletrônica com um parque de Bitbocca que, não sei, deve ter 50, 60 anos, quantos anos tem parque, você sabe dizer? 74 anos, deputado, não tem... Não, 44. Não tem uma portaria eletrônica. As pessoas passavam com um bilhetinho na mão, entregavam o dinheiro e aquele dinheiro depois, lógico, era contabilizado, mas isso não era feito de uma maneira muito formal, então, eu acho muito importante que o IEF que quer criar um parque regularmente isso. Outra questão, deputado, só me permite agora, a questão da desapropriação. Isso, em honraria ficou muito claro, eu perguntei ao Estado se isso estava no orçamento e qual o recurso para desapropriar. Isso foi dito claramente, Paulo, se eu não estou enganado, você concorda comigo, você vai me deixar, é que não tinha dinheiro para a desapropriação, o Estado não disponibilizava de dinheiro. Então, eu acho que isso é fundamental, se vai desapropriar, tem que ter dinheiro, tem que ter planejamento. Certo? Obrigado. Ok. Complementando a sua fala, nós temos aqui, dos requerimentos que nós vamos apresentar, já estão prontos aqui, o primeiro deles é que solicita ao governo que demonstre os recursos que estariam disponíveis para a criação do parque, porque tem que estar no orçamento do governo. E nós sabemos que o governo está com déficit, não está tendo dinheiro, o déficit é de muitos bilhões por ano. E se não paga funcionário, por exemplo, a criação do parque não deva ser superior ao pagamento de funcionários, que são aqueles que trabalham para o governo dia ou noturnamente. Tem que ser, se não dá para pagar, o parque não seria na frente dos servidores do Estado que receberiam primeiro. Então, um dos requerimentos é esse. Outro requerimento que eu acho muito importante, eu peço assessoria para não perder o time, essa questão da portaria eletrônica no parque Serra da Bitporca, quem recebe e quem presta conta? Como é feito os pagamentos na Bitporca? Quem que recebe? Se não faz eletrônico, paga na mão, quem recebe esse dinheiro e quem presta conta? Eu queria solicitar também esse esclarecimento à comissão, porque os assuntos vão acontecendo e nós vamos providenciando os requerimentos. Celso Parreira, Ferreira, presidente da Câmara de Rio Preto, com a palavra. Presidente, Guilson Melo, deputado Becher, prefeito da região Lima Duarte, Olaria, nossa querida Santa Bala do Monte Verde, secretário de Turismo, deputado Calais, quase que nosso conterrâneo, próximo a Rio Preto, os técnicos do IEF, o Arthur, o Paulo Ferreira, nossa saudação, presentes aqui na nossa Assembleia, quero dizer que representam aqui a Câmara de Vereadores de Rio Preto, como também ao prefeito municipal que me delegou essa representação. será que seria pedir muito voltar àquela primeira imagem que o IEF colocou lá no vídeo? A primeira imagem? A primeira imagem. Já desarticulou, você pode ir colocando a sua fala aqui. Mas acho que todos têm na sua retina aquela imagem bonita daquela mata, naquela alto de serra, totalmente preservada. aquela imagem que eu gostaria que todos os senhores da mesa, autoridades, que levassem essa imagem para o nosso governador. Um ambiente totalmente preservado e, como já foi até aqui dito, não pelo IEF, não estou desmerecendo aqui o trabalho do IEF, porque eu também sou técnico, fiz parte do Ministério da Agricultura durante 30 anos, nós sabemos da dificuldade às vezes do servidor público cumprir suas obrigações, suas funções, mas preservada graças àquele povo que aqui está bem representado. Eu vou dar um testemunho muito pessoal. Eu também sou da Roça, como a gente fala lá em Rio Preto, mas dentro mesmo de uma outra região. Essa região da Serra do Funil, da Encruzilhada, das Três Cruzes, vocês não têm noção como esse produtor rural tem apego àquela terra. Eles não têm terra para comércio, eles estão preocupados não é com a indenização do Estado, não, não tem preço para eles. Então, como cidadão, viu, presidente Osumelo, como cidadão, a partir da criação do parque, eu temo, com todo respeito ao IEF, até pela preservação daquela área. Porque, quando é do Estado, infelizmente, pela nossa cultura de brasileiro, é uma terra sem dono. E hoje, por incrível que pareça, qualquer cantinho daquela serra lá, se você pisar lá, o proprietário sabe que alguém esteve lá. Se passar um motoqueiro, um ciclista, um pedestre, o proprietário sabe que alguém esteve lá. E eu gostaria de deixar aqui uma indagação. Eu não conheço bem o parque de Bitipoca. Eu queria saber se alguém puder repoder. qual mata está mais preservada, se é a Serra Negra ou se é o parque de Bitipoca? Realmente, eu tive a oportunidade de participar de duas audiências, a de Santa Bárbara de Rio Preto, e é mais aquela pré-audiência lá na comunidade, e todo o indicativo, foi um debate rico mesmo, como o prefeito maior relembrou aqui, mas todo o indicativo de toda a comunidade, no mínimo 95%, contrário à criação do parque. Então, eu me pergunto, por que o Estado gratuitamente quer interferir no direito de propriedade de quem não está pedindo para a criação do parque? É o fiscal gratuito, esse é o fiscal mais importante que nós temos. O proprietário está preservando, e a lei ambiental nossa, mérito de EF, ela é muito dura, somente com a legislação ambiental, já se evita qualquer ameaça. Alguém falou que a região está ameaçada, eu desconheço essa ameaça. Se está ameaçada pela mineração, é porque legislação está permitindo mineração. Aí alguém também já falou aqui hoje, cria-se mecanismo para evitar essa ameaça, se é que ela existe. Então, todas as audiências, todas as conversas que aconteceram na região, o indicativo foi contra o parque. E eu estou aqui hoje, seria o debate sobre a não criação do Parque Estadual da Serra Negra e da Mantiqueira. Não estou aqui debatendo a criação do parque, não. Porque se eu não tem motivação, não vejo motivação para que o Estado, nessa situação caótica que se encontra, que não cumpre nem as obrigações mais importantes que eu repasse para o município de saúde, que saúde representa a vida, porque o Estado quer investir em despesas em criação de uma região que já está preservada, respeita a posição de Lima Duarte, se lá o indicativo da população, dos seus agentes públicos, for a favor, que se crie o parque, tudo bem, nós não podemos interferir em município vizinho. Nós respeitamos. Agora, Rio Preto, estou aqui dizendo em nome de toda a comunidade rio-pretana, em nome da Câmara, de todos os vereadores, não tem um vereador lá que não comunga desse pensamento, e do prefeito também, e dos proprietários que estão aqui. Todo proprietário de terra tem um direito que é sagrado independente de ser de terra de qualquer propriedade. É o direito de propriedade. O direito tem que ser respeitado, o direito de propriedade é sagrado. E eu volto muito mais para essa região da Serra Negra nossa lá. Encerrando as minhas palavras, também, já foi dito, eu acho que o direito permite mudanças. A criação, a denominação parque talvez seja uma ferramenta para auxiliar o turismo, que se crie parque, mas sem mexer em direitos de propriedades. É uma denominação, uma gíria, alguma coisa, está criado o parque. E que o IEF chegue mais próximo do proprietário, para orientá-los naquelas atividades econômicas que não prejudiquem o meio ambiente. Então, mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade ao deputado Bechir, que nos permitiu vir aqui. Mais uma vez, todas essas palavras aqui já foram ditas, o IEF já as ouviu lá. E cada vez mais que eu escuto, viu, Arthur e Fernando, cada vez mais que eu ouço vocês defender o parque, mais eu vejo que não existe motivo para ter o parque. Obrigado. Com a palavra... Mais um segundo, então. Pois não, foi não. Foi também falar, o turismo, vamos deixar que os nossos proprietários legítimos, donos de terra, há 300 anos, vem passando de pai para filho. Se for em cartório de registro imóvel lá na região, não tem venda de terra lá, não. É raríssimo. Então, isso vem passando de pai para filho, essa preservação. Deixa que esse povo, que é proprietário há muito tempo, explore o turismo. A partir da criação de parque, vai vir o que a gente suspeita, vai vir empresários grandes que têm toda a possibilidade e dinheiro para explorar o parque e o nosso proprietário que preservou, que nos permite essa riqueza, essa maravilha lá, vai chupar o dedo. Perfeito. Muito obrigado. Ok. Maxwell de Oliveira, presidente da Câmara de Santa Bárbara, do Monte Verde. Bom dia a todos os presentes. Cumprimento o deputado Dilson Mello, presidente dessa comissão, dessa brilhante comissão. O deputado Duarte, parabenizo o senhor pela sua atitude de promover esse debate, esse debate que envolve a vida de várias pessoas lá nas regiões de Lima Duarte, Santa Bárbara. Cumprimento o deputado estadual, Osauro Calais, cumprimento o prefeito de Lima Duarte, seu Geraldo Gomes, o prefeito Luizinho, o prefeito de Santa Bárbara, Ismael. Cumprimento a todos do IEF, a todos presentes de Rio Preto e de Santa Bárbara que se encontram aqui, o pessoal de Três Cruzes. Aqui é que é a casa do povo mineiro, é aqui que se tem que se discutir esse assunto de relevante interesse. Quando se fala de criação de parque na nossa região, para mim, eu vejo isso como uma questão de ofensa, ofensa aos pequenos proprietários rurais. Que, quando se fala de Estado, a presença do Estado hoje no meio rural, ela está cada vez mais no sentido, sabe de quê? De nos atrapalhar a trabalhar. Sei por quê. O Estado chega fiscalizando, querendo arrecadar imposto, eu falo isso, o próprio IEF, o próprio Meio Ambiente e a Polícia Florestal, de vez em quando tem um produtor rural sendo multado, sendo autuado. E por que que o Estado não procura orientar, fomentar uma política pública que apoie o pequeno produtor rural, dar incentivo, abrir crédito rural? Agora, criar parques de terra que o produtor rural preservou, quanto tempo tem isso? O Estado não jogou uma semente lá, o Estado não fez uma cerca para ninguém. A gente não está aqui pedindo ICMS ecológico para o Estado, não. ICMS ecológico é muito pouco para o nosso município. Nós queremos uma política pública que a gente possa fomentar o desenvolvimento. Os produtores rurais conseguem trabalhar, produzir e gerar emprego. Não é pedir migrada para o Estado, não. Agora, essa criação do parque para nós, isso é uma ofensa. Eu acho que tem interesse, respeito o município que tem interesse, mas o interesse, a gente respeita, mas Santa Bárbara não tem esse interesse. Rio Preto não tem. Eu falo aqui em nome da Câmara de Santa Bárbara, todos os novos vereadores é contra a criação do parque. Então, eu parabenizo a sua atitude, deputado Duarte. E a gente tem que pedir para o nosso governador hoje que tenha mais coisas mais sérias no nosso Estado para ele preocupar. Criar um parque, o repasso do nosso município hoje está sendo feito com atraso principalmente do nosso IPVA. Agora, criar um parque, não precisa de ouvir ninguém, chega e vai criando um parque assim. Então, é por aí. Então, muito obrigado pela oportunidade, deputado Duarte, e parabenizo a sua atitude como parlamentar e deputado Isauro a todos que estão juntos nessa causa. Muito obrigado e bom dia. Muito bem. Para encerrar a fala dos presidentes de Câmara, facultamos a palavra Mário Carvalho Delgado Júnior, Juninho, presidente da Câmara de Lima Duarte. Senhor presidente, em nome do senhor cumprimento todas as autoridades da mesa, população aqui presente, representantes de Santa Bárbara, Olaria, Rio Preto, vereadores, vereadores aqui presentes, respeito a opinião de todos, mas eu, como lima duartino, representando a população de Lima Duarte, sou a favor da criação do parque, vejo isso como uma fonte de recurso para o nosso município, desenvolvimento e uma preservação do meio ambiente. Como disse anteriormente, cada um tem a sua opinião, respeito a opinião de todos, mas essa é a minha opinião e a opinião de todos os vereadores da comarca de Lima Duarte, da Câmara Municipal de Lima Duarte. Parabenizo, Duarte, pela audiência, acho muito importante que isso seja realmente discutido, debatido, mas defendo a criação do parque. Se os outros municípios não têm interesse na criação do parque, eu defendo a criação do parque, como o prefeito Geraldo Gomes disse, para o município de Lima Duarte. É o que eu tenho a dizer. concordo com algumas palavras que foram colocadas aqui com relação ao IEF. Fazia parte do conselho do parque. Algumas decisões lá foram tomadas sem que o conselho fosse ouvido. Então, concordo plenamente, Dudu, com as suas palavras. Na época, nós estávamos lá trabalhando juntos. Então, acho que isso tem que ser discutido e tem que levar para o conselho. Não o IEF chegar e tomar essas decisões. Mas, penso eu que errar é humano. E isso talvez não tenha sido um erro do IEF. Talvez tenha sido um erro de algum gestor. Mas, isso, eu acho que deve ser falado para que seja corrigido. A limitação do parque foi aumentada de 800 para 1.200 sem que os conselheiros fossem ouvidos. Então, é um detalhe que eu reforço a palavra do colega Dudu. Então, acho que isso tem que ser discutido, tem que ser levado, sim, para a direção do IEF e para que esses erros não sejam repetidos. Mas, reforço aqui, sou a favor da criação do parque como representante do município de Lima do Arte. Obrigado a todos. Bom dia. Ok, presidente. Chegam duas perguntas oriundas daqueles que estão acompanhando os nossos trabalhos através da Assembleia dos nossos portais. Vem de São Paulo. E duas perguntas que dizem muito respeito ao que é preocupação aqui daqueles que serão afetados. As duas perguntas têm muito a ver com atividade minerária na região. As duas perguntas se juntam para saber se as pesquisas realizadas terão a garantia da exploração minerária uma vez criado o parque. Se quem tem pesquisa tem direito de explorar mesmo com a criação do parque. As duas perguntas juntando em uma só. Eu vou deixar que essa pergunta seja respondida pelo IEF no final, como você que está acompanhando pela TV puder e querer participar conosco também. As perguntas vão encaminhar para o final assim como as demais dúvidas. Os quatro presidentes de câmara já falaram nós vamos para a plateia eu queria pedir bem agilidade para nós não extrapolarmos o nosso prazo. Sejam bem objetivos se for para formular a pergunta elas vão não vão ser respondidas na hora vão ser anotadas e depois ser respondidas. No máximo três minutos por pessoa no máximo. E eu vou avisar quando o tempo tiver concluído eu digo para concluir a pessoa por favor vai concluir a sua fala Aline Maciati Roque Aline Macarati 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 Roque produtora rural não está falando do município eu queria que a senhora repetisse o nome completo e a cidade que representa por favor pode abaixar pode virá-lo isso bom dia a todos eu quero cumprimentar o presidente da mesa e as demais autoridades presentes os nossos prefeitos presidente das câmaras e todos os nossos companheiros de luta contra a criação do parque Serra Negra quero agradecer ao senhor seu deputado nos oportunizar mais um debate sobre a criação do parque porque muitas coisas precisam ser esclarecidas e além disso nós precisamos reforçar hoje aqui para os nossos representantes que nós nós estamos a favor do meio ambiente tanto que essa área é de interesse do IEF em criação de um parque nós nunca tivemos contra o meio ambiente nós não somos produtores que estamos defendendo a não criação de um parque porque nós queremos desmatar nós queremos continuar preservando nós queremos ser os fiscais todas as denúncias que tem contra a exploração de palmito contra a musgo fomos nós que denunciamos nós levamos ao conhecimento das autoridades competentes eu participo diretamente do município de Santa Bárbara e Rio Preto e vejo que o Estado está omisso em muitas questões que são prioridades a criação de um parque hoje não é a política pública que nós precisamos porque a nossa área está preservada está faltando remédio nas nossas farmácias os nossos usuários estão tendo que acionar a justiça para conseguir os seus remédios e o Estado sem repassar os nossos remédios com relação a participação dos produtores na criação do parque nós não tivemos o acompanhamento da Emater todos os produtores aqui sabem disso a Emater não participou conosco das audiências públicas e é um órgão que acompanha a nossa produção que acompanha o dia a dia das nossas propriedades com relação a produtividade falar que as nossas áreas são improdutivas nós não podemos aceitar senhor presidente porque todos nós aqui jovens que estudamos estamos formados hoje foram com recursos dos nossos pais trabalhando na nossa terra a minha família está lá há 300 anos senhor presidente nós cuidamos da Serra Negra uma das montanhas mais altas que o senhor pode observar naquela linda foto é de propriedade da minha família nós temos orgulho em dizer que nós preservamos nós hoje poderíamos ter um potencial de produção muito maior mas nós optamos por preservar por ter uma produção menor e hoje nós estamos sendo punidos por isso nós não tivemos a visita do IEF para saber se passa no curral da nossa casa ou se passa lá no pico da montanha o meu pai tem a segunda série mal sabe assinar o nome dele ele não sabe reconhecer por satélite onde é a nossa propriedade não nós estamos aqui para reivindicar atenção a nossa causa nós somos proprietários que hoje vivemos com o nosso sustento nós não criamos nós não estamos trazendo um problema social para os nossos municípios pedindo uma ajuda de aluguel social pedindo uma cesta básica nós sobrevivemos ao nosso trabalho nós queremos ter o direito de continuar sobrevivendo ao nosso sustento a nossa dignidade seja respeitada hoje quem tem aptidão para o turismo já está desenvolvendo a região do funil o turismo nas três cruzes nós não temos moradores com aptidão turística a insegurança da desapropriação é uma é uma assombração na nossa vida sim porque nós temos várias várias propriedades que não tem regularização fundiária senhor presidente que as famílias não tem recursos para custear o inventário que estão na defensoria pública aguardando a sua oportunidade de regularizar quando essas famílias vão ser desapropriadas quando quando elas vão receber os seus recursos para comprar em outras localidades para sobreviver em outras localidades para concluir para concluir eu quero mais uma vez enfatizar que nós pedimos nós enquanto associações de moradores nós pedimos a participação do Ministério Público da comarca de Rio Preto que abrange todos os municípios junto à criação do parque o Ministério Público nos informou que só depois da assinatura do decreto poderia tomar alguma atitude só que nós precisamos nós precisamos da ajuda do Ministério Público doutora Natália porque muitas injustiças podem ser evitadas com a participação do Ministério Público não está sendo democrático quanto parece não muito obrigada agradeço a senhora Maria Madalena Dias Machado que também é produtora rural dona Maria Madalena a senhora pode falar no microfone porque está sendo gravado só tem a liberdade aqui constitui um documento nós precisamos que a senhora venha até o microfone por favor repete o nome por favor e a cidade Maria Madalena Dias Machado bem pertinho do microfone novamente Maria Madalena Dias Machado Rio Preto Rio Preto eu estou aqui representando o Funil em nome do meu neto que mora lá que tem um pedacinho de terra que eu deixei por conta deles lá saí então estão sobrevivendo com esse pedacinho de terra tirando o leite que levanta cinco horas da manhã como dizem vocês aí para sobreviver agora vai parque não sei quem mais invadir meus netos vão ficar como depois? embaixo da ponte embaixo do viaduto não parque não não e não e não ok Janaína Silva Paiva também produtora rural a Janaína eu queria já chamar também Henrique Delgado onde está o Henrique? vim aqui ficar mais próximo depois da Janaína é o senhor que vai falar repetir o nome e a cidade por favor cada um pode virar pode tirar o microfone se a senhora quiser isso eu queria fazer uma correção que eu não sou produtora eu sou filha filha de produtor de produtor meu nome é Janaína Paiva e eu queria mais representar um outro aspecto da visão que muitos aqui falaram vocês são produtores mas eu tenho uma outra visão sobre tudo que está acontecendo como filha eu queria reforçar umas palavras que eu já disse de ver os meus pais dando tudo de si para a minha educação porque querendo ou não infelizmente a base educacional que o governo nos propõe hoje não é suficiente a gente tem que ir buscar por fora educação e foi o que os meus pais sempre fizeram sempre pagaram cursos e estão pagando a minha faculdade tudo com dinheiro retirado da terra e eu mostrei eu não fui muito longe para mostrar a diferença do que eles fazem para o que eu faço eu simplesmente mostrei a minha mão e a mão da minha mãe porque a mão dela é cheia de calos que mostram tudo o que ela fez e a minha é simplesmente intocável intocada e isso é muito lindo porque é simplesmente amor não tem nada mais que isso e não só amor por mim mas amor pela terra porque eles sempre respeitaram como foi dito como você mesmo disse é praticamente intocada aquela terra pelas mãos humanas e eu queria mais fazer um desabafo como que o governo quer indenizar as pessoas por uma terra sendo que não é simplesmente vocês estão mecanizando demais as coisas não é simplesmente um pedaço de terra ali que a pessoa vai e tira o seu sustento tem toda uma história cada gota de suor ali derramada conta uma história conta um motivo porque as pessoas fizeram aquilo e mais como o governo quer indenizar as pessoas não tem nem dinheiro para pagar os funcionários públicos é o cúmulo Rio Preto não tem dinheiro para merenda escolar não tem verbo para merenda escolar chega a ser insultante é um insulto para a gente porque querem priorizar uma coisa sendo que a educação não está sendo priorizada eu tenho 17 anos eu estou fazendo direito e para você ver como eu estou relativamente adiantada tudo por causa dos meus pais tudo porque eles correram atrás de outras formas sendo que o governo não deu não dá o suporte necessário para que a gente tenha educação sendo que a gente tira isso da terra e sem a terra a gente não tem como conseguir isso obrigado muito obrigado Henrique Delgado nome a cidade novamente Henrique por favor bom dia a todos presentes meu nome é Henrique Delgado eu sou do município de Lima Duarte mas estou aqui representando a associação dos municípios do circuito turístico Sérgio Vitipoca hoje somos 11 municípios dar a proposta somente Santa Bárbara do Monte Verde não está abrangida dentro do nosso circuito infelizmente e com isso está impossibilitada até de entrar em editais do Ministério do Turismo porque está fora do mapa do turismo brasileiro posso falar com propriedade sobre essa proposta porque participei junto com a equipe técnica na elaboração do estudo técnico o qual foi até motivo de indagações aqui pelo vereador de Olaria algumas questões vão ser acredito eu respondidas pelos técnicos do IEF mas como o deputado Isaulo disse no início que sentiu falta da participação popular na proposta do projeto e que houveram muitas dúvidas e vou na contramão do que disseram aqui os vereadores dos municípios envolvidos as audiências nos municípios principalmente os municípios contrários elas não foram realmente produtivas porque a maioria das pessoas já foram com algumas opiniões formadas acredito eu por alguns outros formadores de opinião que tiveram a preocupação de salientar e informar todos os pontos negativos da unidade e não em momento alguns se preocuparam em esclarecer as reais dúvidas que as populações tinham principalmente em dois pontos que é a desapropriação e a questão de zona de amortecimento para quem ouviu aqui pode perceber que a preocupação maior da população é a questão da desapropriação que eles vão ter que se desfazer de suas terras e a qual eles trabalham arduamente isso é louvável mas puderam perceber também que as fotos não deixaram mentir e foi comentado até por eles que a área já é preservada é uma área de mata e que nesta área ela não tem produção agrícola nesta área porque é a área de mata então não vai ser retirado o produtor rural porque ele não vai ser desapropriado de uma área que ele produz então essa preocupação não existe se você não tem uma produção numa área de mata você não será penalizado por essa área essa é a questão o manejo de candeia autorizado ele será abordado e se não me engano acho que existe somente um projeto nessa área e ao mesmo tempo eu fico vendo os municípios argumentando logicamente com toda razão o estado que não é uma prioridade no momento mas queria dizer aqui Deus nos deu dois ouvidos e uma boca prestem atenção na fala do prefeito de Lima Duarte em que diz e procurem saber e ao contrário do que muitos fizeram não procuraram saber o quanto de divisa traz hoje o parque estadual de Bidipoca que sim tem alguns problemas mas trabalhamos para que não haja esses problemas para minimizá-los e dizer a vocês que o parque ele é uma possibilidade de desenvolvimento o pequeno produtor o morador do entorno que não quiser o turismo também foi abordado esse tema lá ele não será imposto goela abaixo o turista não vai sair entrando dentro das propriedades isso não acontece no parque de Bidipoca por exemplo e é um temor que a população tem o medo uma insegurança que é comum é normal eu entendo isso mas eu queria dizer inclusive aos gestores públicos isso é papel de vocês esclarecer a população é o dever de vocês ajudar a esclarecer a população sobre esses fatos e não fomentar questões divergentes disso vocês tem um papel muito importante nesse processo o futuro vai dizer a criação ou não de uma unidade na área de vocês o futuro irá cobrar de vocês esse posicionamento favorável ou não porque as futuras gerações poderão sofrer com a estagnação econômica que os municípios de vocês presenciam hoje obrigado ok obrigado Marcelo Domenech de Melo é engenheiro agrônomo extensionista rural eu já queria convidar para cá também o Robson para depois do do Marcelo o Robson de Andrade está mais perto aqui bom dia a todos bom dia ao deputado Duarte e aproveito e comento a todos da mesa a representante do Ministério Público e gostaria de falar nessa brevidade de três minutos alguns aspectos que a gente que fala depois sempre pega os detalhes que são ditos antes foi dito aqui que havia muita incertezas muitas dúvidas não há muitas incertezas e muitas dúvidas 95% tem a posição e convicção clara de não querer o parque então não existe dúvida com relação a isso o segundo aspecto é com relação foi dito que o parque vai ser criado em área não produtiva pois bem a cartilha que foi produzida aqui por essa Assembleia Legislativa tratando da lei florestal de Minas Gerais ela diz que no estado de Minas Gerais onde é bioma Mata Atlântica é regido pela lei da Mata Atlântica a lei da Mata Atlântica de 2006 ela prevê manejo florestal sustentável pela primeira vez na história do nosso país a legislação contemplou manejo florestal sustentável a lei florestal de 65 que foi reformulada em 2012 não previa essa atividade a lei da Mata Atlântica prevê manejo florestal sustentável se o nosso maciço florestal nosso remanescente de Mata Atlântica entre outras tantas espécies aqui que foram estacadas algumas ameaçadas ou não mas tem uma grande quantidade de palmeiras jussara e o terpeduris que hoje é muito mais interessante pela produção do fruto do que a produção de palmito e se a gente tem também uma quantidade enorme de candeia por que não fazer extensão florestal ensinar os produtores rurais e aquela juventude rural que está lá atrás a não sair mais das suas propriedades e ampliar novas áreas de produção porque a atividade de leite todos sabem que está remunerando mal está deixando o produtor descapitalizado está fazendo que haja um êxodo muito grande da juventude e a gente tem esse potencial na nossa região por a gente ter esse remanescente florestal de melhorar a vida dessas famílias rurais com produção florestal prevista na lei da Mata Atlântica então nós temos esse grande trunfo que não pode ser jogado fora eu trabalhei 12 anos no município vizinho de Rio Preto e no município de Santa Rita de Jacutingo lá foi criada uma área de proteção ambiental municipal não houve desapropriação de ninguém porque é uma unidade de conservação de uso sustentável as atividades de mineração que é uma ameaça também que paira sobre a nossa região foram impedidos de fazer mineração por conta da APA eu era o engenheiro responsável por encaminhar para o DNPM os processos municipais que envolviam a APA e o DNPM de pronto impediu a lavra de quartos de quartizitos então a gente sabe que existem outros mecanismos de proteger que não seja só unidade de conservação criada pelo Estado o estudo de base para a criação da APA municipal já está feito o IEF já nos fez esse favor de trazer um estudo muito bem feito muito bem elaborado só que a gente o município é que tem que assumir isso na defesa do seu produtor e na defesa da nossa região para concluir eu gostaria só de lembrar essa questão da lei da Mata Atlântica em 2006 nós tivemos um marco na legislação nacional permitindo que os proprietários detentores de florestas remanescentes florestais pudessem fazer o uso econômico dessas florestas essa é a grande riqueza do nosso país que faz essa diferença com outros países nós temos grandes remanescentes de floresta tropical e essa floresta tropical não é para ficar intocada só para preservar árvores e pássaros e bichos essa floresta ela pode gerar renda gerar riqueza gerar emprego desenvolvimento manter a família dos produtores rurais na sua terra obrigado nós recebemos duas perguntas de São Paulo que dizem respeito a questão da atividade minerária para quem já tem a pesquisa e mais uma que chega de juiz de fora é a pergunta para o pessoal do IEF muito importante por sinal Cefas é que faz a pergunta o CAR é um cadastro declaratório que não possui precisão existem diversos casos de sobreposição de áreas no registro do CAR o IEF vem baseando toda a questão fundiárias apenas pelo CAR isso não é arriscado visto que o tamanho e o número de propriedades envolvidas poderá ser muitíssimo maior também para o IEF responder e você que está acompanhando de casa também pode ainda mandar a sua pergunta Robson Andrade da Associação Comercial e Industrial Turística de Lima do Arte Robson não está ok ainda escrito conosco Viviane Cardoso Rodrigues ela é autônoma e depois a Gisela e Sônia e o Wilson Tancredo deixam uma pergunta são só esses os inscritos bom dia a todos eu gostaria de agradecer a iniciativa de fazer essa audiência e de parabenizar essa iniciativa de tornar participativo esse processo como arquiteto e urbanista e também como proprietária na região eu gostaria de registrar o meu posicionamento a favor do parque eu tenho uma propriedade ali em Santa Bárbara do Monte Verde e acredito que o parque pode ser uma oportunidade principalmente para a população jovem que a gente vê nesse êxodo das cidades e do interior porque não vê oportunidades em suas cidades é uma coisa que acontece em toda parte então é claro que aqueles que não estão interessados serão contemplados de alguma maneira terão suas terras valorizadas e poderão continuar em suas atividades mas a gente diversifica a matriz econômica e consegue promover a economia e promover o desenvolvimento com essa criação e eu gostaria de como urbanista registrar um cuidado que é necessário um cuidado para com a execução desse parque que a gente promova a participação da população e evite a especulação imobiliária que é um perigo real então mas é possível que seja feito com uma gestão adequada e com a participação com a qualificação da população que seja feito isso e que traga desenvolvimento econômico que está sendo necessário e o recurso como foi dito ele é feito por mecanismos que são gerados pelo pela criação do parque como lei então a gente precisa ouvir também e pensar nessas possibilidades que surgem com essa criação muito obrigado obrigado bem pela participação é penúltima inscrição Gisela Herman a Gisela é bióloga eu gostaria que a senhora ao chegar ao microfone repetisse novamente o nome completo a dona Gisela e a cidade que representa no início da fala da senhora e a Sônia Rigueira é a próxima e última inscrita pode levantar o microfone pela oportunidade meu nome é Gisela Herman eu sou bióloga eu queria também aproveitar o momento entregar para o ministério público o resultado de um trabalho que eu fiz na Mantiqueira durante 10 anos a gente implementou ações para a conservação dos remanescentes de mata atlântica da região tentando levar em mater em mater não dava assistência nenhuma rural para os produtores de truta que eram 100% não regularizados a gente fez um trabalho muito bacana com eles infelizmente fizemos uma proposta de deliberação de regulamentação que ficou agarrada dentro do governo na época mas governo muda não é gente eu fico muito espantada quando as pessoas falam se o IEF é bom pontuar porque o governo muda e a filosofia dentro dos órgãos acompanha essa mudança esse trabalho ele tem uma série de menções a serra negra biodiversidade da serra negra eu com minha colega fomos responsáveis por escutar o muriqui o mono carboeiro carboeiro na mata da Lúcia Fátima então eu sou testemunha da ocorrência do muriqui na região eu vou entregar também as informações que nós passamos em 2006 há 12 anos atrás para o Instituto Estadual de Floresta sobre a biodiversidade da região muito bem está entregue a senhora pode concluir e a tese está disponível no site da UFMG eu queria concluir ele já tem 3 minutos não a senhora pode concluir eu queria só esclarecer um papel de parque eu trabalho muito tempo com o parque e o papel de parque não é massacrar o produtor eu acho louvável as audiências acho que tem que ser verificado aonde está passando o limite realmente não tem sentido nenhum parque em área de produção então isso tem que ser revisto então visto com atenção ou deixar mais claro mais óbvio para as pessoas porque o papel não é isso o parque ele é feito em áreas no caso da Mantiqueira em áreas que já são protegidas por lei pelo código estadual aprovado por essa casa pela Assembleia de Minas Gerais pelas APPs também não pode fazer nenhum tipo de manejo aprovado também por essa casa na revisão do código aprovado no código também nacional então ficar um pouco atento porque não é o objetivo de um parque ser criado em cima de área de produção e se tiver conflito pode usar para algumas regiões outras categorias de uso sustentável em volta de uma área núcleo que seria um parque então o pessoal realmente de Lima do Arte está de parabéns eles estão há anos apoiando a iniciativa eu lembro das pessoas fiz capacitação do conselho do Ibitipoca uma pena que você não estava lá que foi bem antes então você não me conhece não tive a oportunidade de te conhecer nem você de me conhecer então conheço a realidade de Ibitipoca é um exemplo de como aquela vila não era nada de como aquilo atraiu um turismo e um turismo traz coisas boas e coisas horríveis quando você tem um parque você tem o poder público tentando organizar um pouco aquele uso tem falhas tem o país tem dificuldade o poder público ele tem falha na educação ele tem falha na saúde ele tem falha no trânsito ele tem falha na violência e tem no meio ambiente também mas o meio ambiente é um fórum que permite as pessoas chegarem e discutirem que é o que nós estamos fazendo agora então eu fico muito triste quando eu vejo parecendo que quem está a favor de parque está tentando massacrar produtor rural é muito pelo contrário eu trabalho há 35 anos a lei federal que se chama SNUC que criou o Sistema Nacional de Unidade de Conservação sugiro que vocês pesquisem na internet ela exige participação fala em desenvolvimento sustentável eu falo das 12 categorias se não dá para criar parque na área toda cria onde dá e cria outra categoria de uso sustentável que não exige de desapropriação para concluir série de propriedades concluindo eu gostaria de perguntar para o deputado ele foi Isauro ele foi ao gabinete atender eu queria mostrar a foto de altitude da mata montana que está lá e perguntar que tipo de uso que tipo de uso que a lei permite numa área com alta declividade entendeu preservada que tem a lei na Mata Atlântica e o código florestal estadual aprovado pela Assembleia Legislativa então assim é óbvio que ele vai responder que não permite uso permite uso em outro tipo de floresta tá então eu acho que ele não está aqui não vai ter como fazer a pergunta porque a gente tem que ter clarezas nas falas e nas perguntas porque é muito fácil você conduzir demonizar um setor ambiental que age com falta de recursos sim mas a educação age é o agricultor o agricultor ele não está deixando de receber apoio não é por causa do meio ambiente ele não está recebendo apoio porque o Ministério da Agricultura não dá apoio porque materno não dá apoio suficiente porque a Embrapa não dá apoio suficiente as coisas são colocadas como se o meio ambiente estivesse proibindo um apoio ou impedindo um apoio para o produtor rural quando na realidade em várias unidades de conservação o apoio chegou lá via a área ambiental embora não seja responsabilidade e o ICMS ecológico não é uma esmola é uma compensação os outros recursos deveriam vir dos outros setores é uma compensação que o município pode utilizar inclusive para recuperar a estrada para a área estrada rural está bom muito obrigada infelizmente o deputado não está aqui para fazer a pergunta para ele ok a dona Sônia a dona Sônia também vai repetir o nome completo a cidade Instituto Terra Brasilis é isso dona Sônia a senhora repete por favor meu nome é Sônia Rigueira eu sou bióloga também sou do Instituto Terra Brasilis de desenvolvimento socioambiental que como o nome já diz ele cuida dessa interface meio ambiente sociedade é um desafio claro que é né gente nós estamos vendo aqui uma pequena dimensão dentro do universo necessário de uso da terra e de conservação o que que são as dificuldades de conciliação mas nós acreditamos que é possível conciliar e eu fico muito triste quando eu chego numa audiência dessa e vejo os proprietários com um nível de desinformação tão grande eu entendo o incômodo e eu compartilho o incômodo e eu tenho certeza que se eu tivesse no lugar de vocês eu compartilharia da mesma forma porque eu trabalho com proprietários rurais o tempo inteiro e isso a gente divide e discute 100% do tempo por quê? porque parque ou qualquer outra categoria de unidade de conservação não existiria se não existisse a sociedade se não existisse aqueles que tem a propriedade e que cuidaram dela o tempo todo mas por que que só eu vou ter isso? por que proprietários? vocês não se informaram tão bem antes o colega aqui Guilherme Henrique Henrique esclareceu o processo de criação sob o ponto de vista da concepção da área o Paulo esclareceu alguns itens relativos ao que consta o lugar está claro a gente muitas vezes não entende aqueles mapas aqueles troços meio complicado mesmo de entender mas vamos procurar saber primeiro antes da gente se posicionar contra a colega ali que é urbanista ela tem uma visão de um outro ângulo ela é o jovem filho da terra e que não quer a terra porque a forma como a terra é usada não atende ela é um outro olhar ela está certa sobre o olhar dela está você que falou sobre os seus pais e a menina que falou advogada que não está ali atrás não vão ficar lá você não vai ficar lá cuidando da terra a minha colega lá eu ouvi você cuidadosamente falando e eu te peço a gentileza de não me interromper então eu estou querendo trazer para aqui uma discussão que por favor antes de se posicionarem frontalmente contra procurem saber o que é e o que não é separar o joio do trigo num momento desse me parece absolutamente fundamental o IEF tem suas fragilidades tem nós sabemos que tem eu trabalho direto com o IEF eu brigo com o IEF eu sei as alegrias e as tristezas deste órgão agora cabe a mim estar agarrada no órgão para fazer ele andar e fazer a coisa acontecer da forma correta da forma que nós acreditamos que tem que ser sob o ponto de vista do bem de todos porque meio ambiente é para o bem de todos o proprietário tem a sua contribuição mas o coletivo é o que ganha então senhor deputado Duarte eu acho que é louvável sim essa audiência mas ela deve ser melhor preparada para que as pessoas cheguem aqui de uma forma mais compreendida e não de uma forma completamente desavisada ou manipulada ou sei lá o que que não entendem exatamente o que é o joio e o trigo ok muito obrigada ok eu só queria eu só queria dona Sônia reiterar o seguinte aconteceram quatro audiências o IEF patrocinou as pessoas manifestaram que nas quatro oportunidades ficaram mais dúvidas do que certezas hoje a nossa ideia e tenho certeza que ninguém tem a intenção de manipular muito pelo contrário de esclarecer porque os convidados aqui vieram tanto o IEF explicaram tanto os prefeitos oportunizaram tanto os contrários como a senhora que defende tiveram oportunidade e as consequências dessas falas dessas posições é que serão tomadas em decorrência do que foi colocado não porque alguém quer que coloque uma fatia e despreze a outra esse é o nosso trabalho e eu não patrocinaria uma audiência pública nesta casa com a intenção de prejudicar um segmento em detrimento de ajudar outro eu não tenho eu não eu não recebi uma salva de palmas nas minhas falas iniciais não recebi nenhuma com a fala da senhora é que me propositou com a fala da senhora é que agora eu tenho o propósito claro de dizer quem eu sou e que eu estou aqui até então eu não havia manifestado que a plateia pudesse me cumprimentar nenhuma oportunidade eu fui saudado pela plateia só estou dizendo a senhora que eu não tenho aqui objetivo de defender nenhum lado e o que é que fica claro porque senão parece que a senhora falou para mim que estou conduzindo os trabalhos e eu tenho certeza que essa palavra a fala da senhora não serve para mim eu a desprezo se ela for intencional a mim vamos continuar os trabalhos eu quero passar a palavra ao prefeito de Olaria o Luizinho que também agora vai poder boa tarde ao nosso secretário do meio ambiente ao nosso presidente Dilson Mello da comissão ao deputado do Arte para amenizar pela iniciativa ao representante do EF doutora Natália do Ministério Público meus amigos prefeito Geraldo Gomes Mael e também agradecer a presença dos proprietários do município de Santa Bárbara Rio Preto Olaria vereadores representantes legislativos que estão todos aí eu tenho três minutos então eu vou ser breve se fala em criação de parque é uma ideia que ela tem em Olaria ela está surgindo há anos mas eu sugiro que desde que faça uma reunião com os proprietários da região da região de Olaria envolvendo o EF setor de educação o EMATER na última audiência pública eu senti falta do Ministério Público presente eu tenho na audiência eu cobrei a presença do Ministério Público lá o Legislativo de Olaria eu deixo claro que faça um protocolo de intenções para a preservação do meio ambiente respeito aos proprietários onde o presidente da Câmara Eduardo deixou bem claro e antes de desapropriar trabalhar a ideia que se faça o parque então faça com nossos proprietários esse ônibus que fala está sem dinheiro então vamos primeiro trabalhar com os proprietários nossos vamos levar a ideia para eles e gente e que sejam futuramente os proprietários sejam os futuros empreendedores da região então nessa audiência eu ainda citei na minha fala muito muito bem preservada e muito bem cuidada eu não tive receio nenhum de falar na última audiência pública que aconteceu no nosso município então se acontecer eu peço também ao Ministério Público na pessoa doutora Natália que acompanhe efetivamente esse processo e deixo bem claro a todos que a minha bandeira é em defesa dos produtores da nossa região muito obrigado ok nós temos aqui três perguntas mas antes de fazê-las duas enviadas pelo canal de comunicação com a Assembleia dos nossos portais e uma do Wilson Tancredo mas antes eu queria passar a palavra ao nosso presidente dessa sessão e gentilmente cedeu a condução dos trabalhos deputado Wilson Mello Boa tarde a todos como nós vimos as opiniões são as mais divergentes eu vou falar com a experiência de quem está nessa casa aqui há 30 anos às vezes eu fico muito confuso primeiro que a maioria ou quase totalidade das audiências públicas que fazemos nessa casa elas partem decorrências de parques criados pelo Estado e não particulares segundo eu não chego a entender propriamente quando eu vejo num belo trabalho do IEF dizendo que respeitou toda a demarcação que foi feita respeitou a pastagem respeitou os investimentos respeitou as construções mas se respeitou então para que criar se já respeitou aquilo que está sendo usado para que olha existe legislação municipal também que pode preservar o parque e que pode ser criado municipal não necessariamente estadual e mesmo porque quando se cria um parque estadual o governo traz para si uma responsabilidade da qual ele não dá conta porque os produtores os pequenos produtores cuidam muito melhor do que o estado cuida muito melhor olha eu vou dar aqui diversas provas o estado foi criado há muito tempo atrás o FIDRO que é ligado a secretaria do meio ambiente que é para preservação de nascentes aonde é que ela esteja pergunta no que que o estado gasta e se gasta a bolsa verde que é para incentivar os produtores que preservam pergunto há quanto tempo eles não recebem eu vejo aí algumas opiniões na questão turística do desenvolvimento ocupação da terra a utilização da terra muitos esquecem que para fazer o desenvolvimento turístico precisa de investimento turístico o turismo não acontece assim de uma hora para outra sem investimento olha o estado não tem capacidade para nada iludem-se aqueles que acham que estão sendo desapropriados e vão usar esse dinheiro para alguma coisa sabe quanto que vão receber dia nenhum dia nenhum eu enalteço aqui o trabalho do IEF porque essa é obrigação dele ele tem que mostrar serviço tem técnicos capacitados mostram a sua competência é obrigação dele fazer isso mas o próprio IEF sabe que carece de muita coisa do estado para ele levar a sério a sua responsabilidade eu sou favorável a criação de parque estadual sim quando há degradação quando há invasão olha se não há para que criar sinceramente para que criar olha eu disse e repito eu sou produtor rural também para desmatar qualquer 100 metros de área você precisa de autorização do IEF já tem uma supervisão do IEF sobre essas áreas então para que criar um parque que uma vez criado os proprietários perdem autonomia aí fica na mão de um conselho que decide o que ele quer e muitas das vezes em benefício de mineradoras vamos ser claro aí eles veem o interesse do estado no desenvolvimento na geração de emprego nisso naquilo outro e a preservação fica no segundo plano fica no segundo plano então eu não olha estou aqui há 30 anos tenho 8 mandatos e participo ativamente defendo aqueles que estudam como os biólogos que fizeram um trabalho os defensores aí de da cidade aí que são favoráveis mas existem outros meios de preservação eu acho que às vezes é muito abrupto principalmente para aqueles que lá tem propriedade que nem sabem assinar o nome que foram criados e mantém aquilo ali como uma religião como um patrimônio de avô bisavô de pai para filho e que tem muito mais amor aquilo do que o estado do que o IEF de quem quer que seja me desculpe a franqueza me desculpe a franqueza mas existem outros meios de se fazer preservação sem essa ilusão de que vocês vão receber do estado alguma coisa isso vai virar precatório e precatório olha nem Deus está sabendo que dia que paga nem Deus nem Deus então é bobagem então eu acho o seguinte vocês devem formar uma associação dessas cidades levar propostas ao prefeito levar o ministério público junto porque o ministério público ele tem o dever de defender quando existe uma legislação fora isso às vezes ele nem opinião dá porque ele obedece ao guardião da lei então por que que vocês não se organizam dentro do município propõe ao prefeito fazer a preservação sem romper esse laço que tem do pequeno produtor com a terra porque os que estão lá me desculpa a menina lá por exemplo estuda direito e é favorável respeito a opinião dela uma menina formada cabeça boa olha mas se ela está estudando ela mesmo falou que deve o que o pai dela extraiu da terra e certamente foi bem feito o serviço foi muito bem explorado com respeito a terra e que está dando a ela essa oportunidade de estudar tira dele esse direito para ver o que vai acontecer então olha gente eu acho que merece mais debate mais esclarecimento de ambas as partes de ambas as partes eu só não entendo é quando o estado faz isso por força de lei e força de lei é para quem é contraventor para quem é bandido aí tem que usar a lei mas para quem não é para quem não é deveria ter respeito deveria dar a ele a dignidade que ele sempre exerceu e procura para criar os seus filhos então olha o aspecto está se não está nem tem nenhuma degradação se está sendo preservado como disse através até da lei da mata atlântica para que eu pergunto para que fazer se o estado hoje não cumpre o mínimo necessário o mínimo necessário que é pagar com dignidade os seus funcionários então vai iludir achando vocês com cara de bobo me desculpe isso é uma quase que uma imbecilidade eu vou passar a palavra ao secretário de estado Gustavo pessoa raiz secretário exercício da secretária de estado de turismo opinião também importante depois ouviremos a representante do ministério público bem bom dia a todos bom dia a mesa prazer aqui estar falando com vocês mas deixa eu tirar aqui gente eu não eu não sou da política sou técnico sou da metrópole monte verde alguém já ouviu falar de monte verde do sul de minas nós temos lá uma metrópole de 4.800 habitantes e lá eu queria contar um pouquinho pra vocês o que acontece lá acontece em Gonçalves e como funciona as coisas no turismo principalmente principalmente para os presidentes de câmara eu queria dar um outro enfoque não parque de vocês tá não parque de vocês mas eu queria que ficasse bem claro aqui nessa sala que existe uma força tarefa pra acabar com o emprego gente existe já tratores que não precisam mais de tratorista já existe robôs sentando tijolo já existe um sistema que julga e faz o trabalho de advogados que acerta mais do que o de um juiz não sei se vocês já ouviram falar é verdade já então se aprofunde porque o emprego seu o seu trabalho do seu filho a qualquer dia pode estar acabando você nem perceber porque hoje já tem carro andando sem motorista eu fui no Canadá peguei táxi que não tinha ninguém sentado lá dirigindo isso é pra já não é pra amanhã e por que todos os países estão criando ministério do turismo secretarista do turismo e secretaria municipal de turismo por que? por que não secretaria da indústria? por que não secretaria de outros hortos? por que turismo? a secretaria de turismo gente não é pra levar ninguém pra ficar na praia com água de coco não a secretaria de turismo tem o foco na criação de emprego de renda de bom salário de prosperidade este é o foco do turismo fala de turismo você já se imagina tomando sua cerveja na praia não é este o foco da secretaria de turismo os países que já enfrentam o grave desemprego estão saindo da crise através do turismo já abrando o coração de vocês dizendo se eu não sou a favor ou contra o parque não é essa a minha fala não entendo não moro lá não sei como funciona eu posso te falar o que eu vivi só fiz isso na vida e eu vou lhe falar que Monte Verde era um pasto um pasto e uma serraria hoje é uma apa hoje é uma apa é uma área de proteção ambiental e era pasto você não achava um pé de couve lá era aquele pasto braquiária e hoje recompôs não reduziu não quer dizer que o parque de vocês vai virar uma Monte Verde ou vai virar uma Ibite Poca o que acontece em Ibite Poca não vai acontecer com vocês ou vice-versa depende da mão de cada um de vocês que estão aí um governo não é uma mão invisível que faz tudo o governo são todos nós gente o governo somos nós não é um extraterrestre que baixou lá primeiro ponto é isso que eu queria deixar claro segundo a senhorinha estava me dizendo que os netos trabalham lá e quando vier os netos dos netos e os netos dos netos dos netos aquele pedaço de terreno vai dar para sustentar os netos dos netos dos netos dos netos e tem espaço para tudo isso agora a prosperidade a prosperidade a que alguém é contra se eu estou entendendo bem aqui agora alguém gosta de sofrer fala olha eu acordo às quatro da manhã alguém gosta disso alguém vai falar opa que bom que meu filho não vai saber ler que alegria que tem minha filha não vai saber escrever tem alguém aqui nessa sala que quer isso para o seu filho mas não desacostume a senhora pode melhorar a sua vida a do seu filho minha senhora só deixa eu terminar meu raciocínio a senhora pensa de um jeito eu estou dando outro jeito em monte vejo a mesma coisa a turma passava tempos lá catando pinhão para comer era o que tinha para comer se acostumou era o que tinha para comer foi bem hoje em bonito no mato grosso para entrar numa propriedade privada ninguém foi desapropriado e por seu pezinho santo lá na lagoa santa o cara paga 250 reais por pessoa se alguém aqui tem raiva de dinheiro ótimo é uma opção de vida acabou eu não quero ter prosperidade eu não quero ficar rico eu não quero melhorar de vida ótimo não estou debatendo criticando ninguém não o que é do gosto é o regalo da vida agora em monte verde em gonçalves não sei se consegue em gonçalves vão lá hoje não tem garçom ganhando menos 4 mil reais por mês para trabalhar e ai de você para achar um garçom uma cozinheira então Deus do céu tem que fazer sequestro relâmpago para arrumar uma cozinheira dá emprego para o analfabeto que cuida do jardim dá emprego para o pós-graduado dá emprego para a moça que se forma em advocacia e hotelaria dá emprego para o idoso dá emprego para o idoso para o guia preserva a natureza porque lá em Monte Verde Gonçalves e vários parques no mundo inteiro porque hoje parques é sinônimo de turismo turismo é sinônimo de parque e tem parques preservados no mundo inteiro aos milhares depende da população local depende da população local se a população não lutar para fazer um parque que obedeça o que vocês querem nada dá certo vai depender de vocês agora não percam oportunidade de usar o turismo como uma ferramenta ecológica ecológica de preservação que dá emprego para analfabeto e formado que dá emprego para o rapazinho que vira guia até o de cabelo branco lá que dá emprego em todas as áreas nós fazemos lá eventos a mulherada sai à noite para fazer a unha não dá emprego e nem dá dinheiro para o empresário apenas não 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 até a mocinha que faz a manicure está ganhando são 52 setores que o turismo alavanca gente é um mega de um solução para o município de vocês todo mundo fala o estado de hoje é isso o governo de hoje não paga o governo de hoje como se antes lá em Monte Verde recebêssemos recebêssemos dinheiro todo dia lá parecesse alguém do governo anterior ou do anterior eu não sou da política do anterior oferecer alguma coisa para a gente tudo é suado sofrido e tem que ser pedido com insistência Monte Verde tem 197 hotéis o asfalto lá chegou há 6 anos gente era estrada de chão e quantas vezes eu não fui lá de tratorzinho cinquentinha mais de ferro e já estou lá carro e o meu hotel em Monte Verde é o primeiro hotel de Monte Verde sou pioneiro lá então eu posso te falar isso com propriedade e quantas vezes eu vi família chorando quantas vezes dos filhos se formam com sacrifício dos pais e vão para o mundo e largam a região o pai vê no Natal vê no ano novo vê no aniversário o turismo preserva as pessoas no local não estou dizendo que tem que fazer parque ou desparque estou dizendo que o parque pelo estado ou não como ferramenta de desenvolvimento da região de vocês é fundamental a Costa Rica parou de vender praia e sol só vende parque hoje o turista que estava indo para a praia está migrando para parque tem problema? tem problema tem que ser contornado tem que ser resolvido tem que ser abordado a questão mas preserva e reverte Monte Verde era pasto virou parque se eu ver só se eu esqueci ia falar de bonito pra vocês mas não quero me alongar deputado vocês tem que ver sabe faz uma missão técnica vai na secretaria de turismo vamos todo mundo tirar essa essa ideia concretada da cabeça eu lhe convido a senhora e os outros vamos todo mundo entrar no ônibus vamos lá em bonito só um segundo só um segundo só um segundo por favor claro fique à vontade eu queria convidar a todos que pudesse isso tem que ser organizado os presidentes vamos todo mundo pegar um ônibus vamos lá em bonito voucher para entrar áreas preservadas manutenção de carga nas áreas ninguém foi desapropriado entendeu você vê áreas em bonito custando 200 150 reais para se entrar na área do sujeito está lá ele está andando de que? eu sei que todo mundo tem opinião a gente vai raiar o dia aqui mas só um segundo deixa eu concluir meu raciocínio lá aquele aquele agricultor com aquela lagoa azul aquele que preservou a área ele está saindo de Hilux da casa dele o filho dele está estudando fora está gerando emprego está gerando benefício para o filho para o neto volto a dizer pela quarta vez não estou falando de parque estou falando de turismo como um meio como uma diretriz de desenvolvimento da região de vocês na minha região foi feita uma fábrica ela tem o tamanho de dois campos de futebol todo mundo achando que encher de emprego deu sete empregos gente colocaram uma bobina de um lado o robô bateu 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 sai a lata do outro lado dois campos de futebol deu coisa gerou poluição e não gerou emprego o turismo gera emprego em cada buraco de tatu você tem alguma coisa para fazer e olha o sujeito paga o aluguelzinho de cavalo não paga para a prefeitura para o governo ou para o governo federal não pagou aluguelzinho de cavalo a pessoa vai lá pagou a farmácia o cara da farmácia pagou o açougue o açougue pagou a padaria e o dinheiro começa a rodar na cidade de vocês prefeito que tem turismo não está nem querendo saber que dia que entra o fundo de participação não quer nem saber de dinheiro de governo federal estadual o que for e olha preparação nosso deputado falou de preparação a região eu estou lhe falando Monte Verde há 6, 7 anos no máximo não tinha sequer estrada sequer estrada gente tinha lugar lá que você tinha que encostar o carro para o outro passar existe turismo no deserto de sal da Colômbia o que é lá é um deserto de sal deserto e tem muita gente indo visitar deserto de gelo tem gente muita gente visitar e deserto de areia ir no deserto de camelo passear tem que estruturar mas olha quem tem um parque desse quem tem um parque desse gente vocês tem uma mina de ouro na mão desculpe a mina porque a mina para vocês tem um caráter negativo mas vocês tem uma mina de ouro na mão os parques que tem turismo são preservados no mundo inteiro agora tem gente que não preserva sei lá porque existe uma associação como o deputado falou que se corrompe no meio do caminho e muito que bem mas o turismo que ajuda a preservar e olha lá no monte verde tem um parque grande e ele usa aquela ruazinha aquela rotazinha que os turistas andam eles visitam a pedra visitam a cachoeira fazem a volta naquele trilhozinho naquele trilhozinho naquele trilhozinho sempre tem o espírito de porco que puxa a planta que puxa a bromélia e muito que bem mas é aquele trilhozinho tirada de bromélia tirada de palmito tirada de terra vegetal tirada de de flor nativa acabou se lá em Monte Verde o cara escutar uma motosserra a dois quilômetros baixar dez para olhar o que está acontecendo por quê? porque ele é ecologista? pode ser também mas porque aquilo é a sobrevivência dele ele vive da natureza ele vive do parque o hotel dele vai ficar mais vazio se o parque acabar moral da história estudem pesquisem debata mexa revolva mas não abandonem a ideia do turismo para a solução dos municípios de vocês é a solução se aparecer uma grande fábrica lá vai dar três, quatro, cinco, seis dez, cem empregos o turismo vai dar emprego da mocinha que faz a unha a mocinha que estudou direito vai dar emprego vai preservar quem preserva o tango o turismo você acha mesmo que argentino fica dançando tango lá no meio da calçada não é porque tem o turista o turismo preserva o tango com o gado o frevo o carnaval é o turismo é uma solução para o mundo todo eu não estou inventando a roda não não estou inventando a roda eu não estou dando aqui uma solução do Harry Potter não gente o mundo inteiro está saindo da crise Portugal Grécia Espanha estão saindo da crise através do turismo e turismo preserva cultura meio ambiente e a propriedade de vocês estudem bem estudem com muito carinho vocês estão sentados em cima de uma amida nioro turística muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês gente bem secretário a senhora pediu muito não quem já falou é porque já teve oportunidade não mas se a senhora tivesse e ainda não falou vai sair daqui dizer que não teve oportunidade se ela fala o nome e se for alguma pergunta por favor Ana Maria Nacarache da cidade de Santa Barra do Monte Verde ex-professora primeiramente senhor vou cumprimentar todos que estão na mesa na assembleia todos presentes sou ex-professora trabalhei quase 30 anos erradamente senhor dizer que eu estou com ideia concretada na cabeça sou uma pessoa de mente aberta primeiramente quero dizer para o senhor e todos que mais aqui estão não pensam vocês que só tem moradores de zona rural que foram foram para as reuniões para as reuniões para as audiências públicas com mentes formadas não foram pessoas que sabiam o que queria e sabiam o que estava ouvindo mas infelizmente os funcionários do IEF fizeram quatro reuniões sim não sei se foram passadas para aqui para a assembleia não sei se foram passadas para o governador sei que estão insistentemente na mesa do governador para assinar para assinar este parque mas se foram passadas para aqui as assembleias que foram feitas as audiências públicas que foram feitas eu não sei só sei que nós fomos toda hora todas as assembleias que tiveram todas as audiências públicas que tiveram eles faziam a nós uma ameaça a mineração está chegando vocês vão ser vocês vão ser desapropriados o turismo vai chegar vocês vão ter que sair daqui infelizmente até o Arthur falou comigo ainda bateu no ombro lá em Santa Bárbara no meu ombro ainda falou o promotor de Rio Preto está a favor do parque eu falei não me intimida não eu sempre dei aula e ensinei meus alunos a preservar aquela mata linda que está lá foi meus pais meus avós que ensinaram há mais de 300 anos daquelas terras e toda a vida nós preservamos quem tem dúvida vá lá ver se tem mato cortado teve um senhor que falou aí a coisa mais linda do mundo é aquela flor amarela lá florindo o senhor me conhece o senhor Geraldo Gomes o senhor filho do José Humberto na Carate que comprou o seu trator mais são ferros quando o senhor deixou do seu laticínio o senhor filho do José Humberto na Carate que o senhor me conhece muito bem e preservei a natureza e preservo ensinei a todos os meus alunos e infelizmente estamos sendo punidos por tudo que nós fizemos pela natureza estamos sendo punidos turismo é muito bonito sim mas para quem não ajudou a fazer nada porque turista só vai lá destruir porque só cuida quem ama e só ama quem cuidou a vida inteira e muito obrigado por ter me dado a oportunidade ok nós estamos partindo para o final da reunião e nós precisamos cumprir algumas formalidades a primeira delas é fazer as perguntas que chegaram aqui de São Paulo participou conosco o Leonardo faz duas perguntas eu queria passar para o Arthur seguinte ele diz também necessitamos de saber se está prevista a discussão e ou criação de estudos e normas que possibilitem exploração mineral nas áreas abrangidas pelo parque ou que sejam limítrofes e completa representando um grupo de detentores de títulos minerários na região de Santa Bárbara do Monte Verde eles estão investindo para que os trabalhos minerários iniciem o quanto antes gerando empregos diretos e indiretos e aquecendo a economia da região nossa pergunta é serão respeitados os direitos dos titulares de concessão para exploração e pesquisa mineral na região do parque o senhor pode responder essa todos duas numa só é o Leonardo ele é de São Paulo capital essa questão da mineração não ela assim quando a gente foi começar a consulta pública a gente tomou conhecimento de um jornal local acho que um mês antes tinha saído uma entrevista de um senhor já experiente ensinando como faz essa extração de ouro na serra inclusive indicando a serra negra como área de exploração de ouro exatamente contando detalhes como se faz então eu imagino que isso deva ter também aguçado o imaginário popular que a área é cheia de ouro e que o estado estaria roubando o ouro deles pois bem mas essa é uma atividade de garimpo que é uma atividade ilegal que tem potencial de ocorrer lá se já não tem histórico registrado mas tem a mineração legalizada através dos estudos de DNPM pesquisa mineral que tem não tem assim um minério muito nobre lá da ponto um minério de ferro ou alguma coisa para ensejar uma mineração de alto lucro é mais o quartzo o quartzo para vidro de fundição e aí tem uma DNPM ocorrendo em Santa Bárbara do Monte Verde parte dessa DNPM estava no limite do parque estava mais hoje está bem menos porque como resultado das consultas públicas a gente afastou um pouco o limite do parque do centro de Santa Bárbara que é muito perto desse DNPM de extração que é uma mineração também que a gente identificou que estava já desativada há mais de dois anos então a EF dela já estava até vencida então assim parece que tem pesquisa ainda no local tentando a concessão se tiver dentro do limite do parque não tem como ter autorização mas estando no entorno existe aí com o parque mais um instrumento de compatibilização que aí o gestor do parque junto com o conselho pode definir medidas mitigadoras compensatórias para o local não só aquelas já deliberadas no COPAN significa que a pesquisa dá direito então de explorar não não dá ok segunda pergunta de uís de fora é o Cefas o CAR é um cadastro declaratório que não possui precisão existem diversos casos de sobreposição de áreas nos registros do CAR o IEF vem buscando toda a questão fundiária vem baseando toda a questão fundiária apenas pelo CAR isso não é arriscado visto que o tamanho e o número de propriedades envolvidas pode ser muitíssimo maior muitíssimo maior não mas é uma ferramenta imprescindível para utilizar como ferramenta de política pública pior seria não utilizar de não conseguir enxergar esses limites há sim sobreposições que a gente identificou existe sobreposições inclusive aparentemente até parece maldosa porque vai para a vertente de outro município mas ainda assim a gente ponderou tudo isso e ao fazer o limite fomos adequando essa então não é uma coisa assombrosa que pode estuar da realidade não não é estuar da realidade o Wilson Tancredo trabalhador rural e proprietário ele pergunta que a lei ou samentária multas ambientais até três minutos por favor o Wilson Tancredo é isso Wilson? Wilson Adriano Tancredo da Silva o Wilson Adriano Tancredo de Assis da Silva eu cumprimento respeitosamente fraternalmente o presidente dessa casa o deputado os demais deputados que estão presentes a nossa promotora de justiça os nossos prefeitos que estão aqui representando os vereadores os órgãos oficiais os convidados e os trabalhadores rurais como eu que sou que tem a posse mansa da minha propriedade dessa propriedade que eu vivo no funil e que se orgulhe de ter as mãos calejadas de trabalhar no meio rural eu estou aqui representando nesse momento centenas de pessoas que estão tirando leite agora que estão cuidando das suas propriedades dos apicultores que eu sou apicultor também e dizer que o que está acontecendo hoje no funil perto do funil nessa serra o presidente é uma desonra nacional e até internacional porque os direitos humanos da ONU de 1948 nos garante o direito de propriedade o direito de ir e o direito de vir pela burocracia do sistema que foi reprovado internacionalmente o Brasil pela transparência internacional da ONU eu não tenho estrada para chegar em casa e nem luz meu pai faleceu em 2005 no alto da serra eu trouxe ele no bangue igual um bicho pela burocracia de um sistema que você não tem um documento e você não existe eu estou existindo nesses três momentos aqui e parabenizo também as pessoas que estão participando nesse meio de comunicação importantíssimo que eu busquei meus direitos na defensoria pública e estou regularizando a minha terra e primeiro o IEF veio desrespeitando os proprietários passando por helicópteros nas nossas propriedades demarcando a área e agora se fala numa criação de parque que nem se passou pela lei orçamentária do município então assim queremos transparência queremos respeito e eu no final da minha fala eu tenho uma pergunta para a nossa promotora de justiça que está aqui representando o povo hoje se fala que parte das das multas ambientais pelos os 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 órgãos competentes como a polícia ambiental florestal que parte do recurso desses dessas multas estão sendo beneficiadas por uma ONG que foi criada pelos policiais eu queria saber se isso realmente é verdade isso me veio hoje aqui e assim aqui é o lugar da gente expor a nossa indignação como proprietário entendeu a indignação como pessoas nós somos seres humanos nós somos vítimas de um sistema capitalista nós somos seres humanos e trabalhadores rurais ok para concluir eu parabenizo o senhor que tomou essa atitude de fazer essa de dar oportunidade aqui para a população e os demais convidados e faço uma moção e peço uma moção de repúdio quanto a criação suposta criação desse parque que infringiu nossos direitos humanos e faço uma denúncia para a organização das nações unidas em cima de direitos humanos para fazer uma visita ao funil e ver a nossa área verde preservada uma intervenção mundial da ONU no Brasil e no mundo pela unidade porque a coisa mais importante da vida humana é o ser humano então a terra é um só país e nós somos seus cidadãos ok eu peço a assessoria que remeta a comissão dos direitos humanos da casa a fala do Wilson Tancredo no que diz respeito a não cumprimento de leis e infringindo os direitos humanos dos moradores da do funil em Rio Preto no município de Rio Preto repassa a comissão de direitos humanos eu vou passar a palavra a doutora Natália Salomão de Pinho promotor de justiça que está representando nessa audiência Andressa de Oliveira Lanchotti coordenadora do centro de apoio operacional as promotoras de justiça do meio ambiente patrimônio cultural habitação e turismo Caoma nós a deixamos por último porque ela agora ouviu todas as manifestações grupos solidários à criação grupos que não são solidários à criação ouviu o que eu disse no início que parece que está faltando mais informação do próprio IEF para que não haja os conceitos diferentes que possam estar incompreendendo quem até pode passar a compreender e que está deixando desesperançosos aqueles que já manifestaram pela aprovação do PAC então isso nós não podemos sair daqui sem que essas questões sejam suprimidas antes de passar a palavra a senhora eu queria comunicar aos presentes que nós fizemos aqui alguns requerimentos que serão enviados ao governo o primeiro deles é que seja encaminhado ao IEF pedir de providências para que suspenda a criação do parque Serra Negra da Mantiqueira até que todas as dúvidas dos cidadãos potencialmente atingidos pela unidade de conservação sejam sanadas é o primeiro o segundo encaminhado ao diretor também do IEF pedir de informações sobre qual o atual estágio da implantação do sistema de portaria eletrônica no parque do Ibitipoca aquela questão que nós levantamos e que existe muita dúvida o terceiro é que condicione a criação do parque Serra Negra atualmente em estudo no âmbito do IEF a previsão de recursos no orçamento então quando o governo garantir o recurso aí ele pode caminhar também enquanto não tiver esse recurso não se crie sem o recurso consignado para as devidas pagamento de indenizações e o último é que pedi de providência também para que vier criar o parque estadual da Serra Negra a transição para o uso de recursos naturais na área demandada porque existe uma legislação aqui o artigo é a lei florestal 2922 de 2013 que fala que quando for criar um parque tem algumas normas a serem cumpridas então nós queremos o cumprimento dessas normas para que o governo sentencie que já está cumprindo essas normas antes da criação efetiva do parque não serão votados nem recebidos hoje porque nós não temos agora tem coro o Arantes eu queria que a assessoria não tem coro então nós não temos coro ainda então serão apreciados numa reunião que nós tivemos coro de três deputados esses são os requerimentos eu vou passar a palavra a promotora eu estou pedindo todas as informações que o EF forneça todas as informações antes da criação e isso vai ser contemplado só que chegou o deputado Antônio Carlos Arantes e depois da senhora a gente pretende encerrar ouvindo o Dilson se também assim deseja manifestar agora eu passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes nós já encerramos a parte de lá porque senão nós temos um horário para cumprir entendeu deputado Antônio Carlos Arantes de passar para a senhora muito obrigado seu presidente queria cumprimentar o deputado Dilson Melo pessoa do prefeito Geraldo queria cumprimentar também todas as lideranças da região onde está abrangendo essa área do parque as autoridades aqui na mesa senhoras e senhores primeiro pedir desculpa deputado mas como eu não tenho helicóptero eu não consegui chegar cedo porque eu tinha um compromisso inadiável na cidade de Bom Despacho saia antes de terminar correndo a cento tanto por hora para chegar aqui e graças a Deus cheguei mas eu queria cumprimentar a TV Assembleia porque se a internet fosse melhor eu teria assistido pela internet desde de onde iniciou porque faz muito tempo que está essa audiência mas deu para pegar inclusive a fala do nobre amigo Dilson Melo e do Gustavo Arraes que saiu agora há pouco deu para ver bem deputado eu se tem alguém vocês aí que não me conhecem ainda sou inclusive tenho trabalho em Lima Duarte na região mas para quem não me conhece eu fui prefeito de uma cidade muito pequena de 8 mil habitantes por 3 mandatos é fiel ficar enaltecendo mas eu ganhei um prêmio internacional de preservação ambiental na Rio 92 na Eco 92 foi o único prefeito do mundo que recebeu Jacui que recebeu um prêmio internacional na época foi 500 mil dólares e a partir daí abriu um monte de projetos com vários organismos internacionais Banco Mundial tanto é que chegamos a deputado saindo de uma cidade tão pequena então nós temos história vamos sair da Universidade de Viçosa de Vávras Embrapa do Paraná a Embrapa Reflorestamento temos história na área de preservação ambiental sabemos o que é isto se tem alguém que gosta de ir em um parque se tem alguém que gosta de ver uma mata preservada sou eu mas eu gosto por isso que eu quero ir na sua casa sabe por quê? porque eu vou ver a mata e vou ver o que eu mais quero também a família lá pertinho da mata na sua terra na sua terra preservar o meio ambiente gente começa preservando as pessoas a família porque aquela família qual que é o maior bem que ela tem Reinaldo você que é vereador o seu bem é a sua terra é o seu meio é o seu torrão agora tem gente que não tem cabeça mas não é a maioria então isso tem que ser trabalhado para ele fazer a sua preservação isso tem que ser multado quando ele vai lá e agride mas não é a maioria então minha gente o governo veja as propagandas do governo Pimentel é o governo do trabalho que eu não vejo trabalhar é o governo do equilíbrio que está desequilibrado e é o governo do diálogo o governo tem dialogado com vocês? tem sentado o governo na boa? respeitando o direito de propriedade? respeitando o direito da família? não tem olha gente para com essa conversa de diálogo que diálogo o quê? eu acabei aí eu aproveitei e liguei para o meu amigo Luiz Henrique lá de Lima Duarte um belo professor e ele me deu alguns nomes eu liguei para essas pessoas as pessoas não sabem não tem diálogo aí e na na propaganda dele o diálogo que diálogo uma rova? eu sou daquele pensamento seguinte sabe Deus ele quer fazer o parque lá? é uma decisão de governo tudo bem faz do tamanho que ele quiser mas faça uma avaliação correta e pague esse pessoal direito de propriedade é sagrado e vai pagar que jeito? você não está pagando o servidor público gente tem professor passando fome passando necessidade tem aposentado que está devendo na farmácia não tem dinheiro para pagar e o estado não paga hoje eu estava conversando com um prefeito lá de Bom Despacho que é um dos prefeitos mais cultos que eu conheço ele foi só na época de Magalhães Pinto atrasava salário depois acabou quer dizer o atual governo está voltando 50 anos atrás gente para com isso quer fazer parque? faz na sua terra faz na sua casa não vai fazer na casa um dos outros sem ter dinheiro se tem dinheiro tudo bem agora antes de fazer esse parque vai lá no Ibite Poca que eu fui gente para ir no Ibite Poca não tem nem estrada se você vai num carro melhor você arrebenta por baixo é um parque que já está implantado há muitos anos um lugar maravilhoso quer levar turista? preserva aquele parque que vai ô Dilson Mel sabe como é que levar no parque do Ibite Poca? lá não tem computador não tem a informatização do pessoal não é na base do bilhetinho do papelzinho na mão sabe entra se entrar um milhão de real se o cara falar que entrou só duzentos que eu não sei talvez isso seja normal nesse governo não sei se é verdade mas não tem nenhum controle olha gente para com isso o governo está morrendo e está e está e está já na contagem regressiva essas coisas que ele tem que fazer no começo de mandato então eu não sou contrário fazer nenhum parque não o Gustavo Arraes que é uma pessoa que eu tenho um carinho especial pessoa fantástica está falando vocês têm uma mina de ouro tem sim dá para fazer turismo? dá mas não da forma que o governo quer achando que vocês vão ser massa de manobra e não são donos dos bens de vocês esse governo gente se tem uma coisa que ele não consegue ver na construção na construção chama-se direito de propriedade incentiva invasão para tudo quanto é lado abre o olho se não põe vocês para correr e este está em terra lá dentro igual está fazendo em outros lugares abre o olho porque áreas nobres tem muita gente de olho e aí põe vocês para correr e entra em outros lugares de vocês então deputado Duarte estou encerrando estou encerrando mas queria dizer para vocês se governador Fernando Pimentel IEF seja quem for quer fazer parque que faça mas primeiro meça veja quanto vale e pague só que nesse governo é impossível olha o orçamento do estado para ver o que tem ali no orçamento tem nada 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 não tem nem e nem para pagar o servidor público que hoje o estado precisa andar precisa acontecer e nem isso ele faz então deixa esse povo trabalhar cuide deles leve assistência técnica leve em maté não dessa forma que está em maté não porque um técnico para 800 pessoas que jeito que ele vai dar assistência técnica leve ali assistência leve respeito leve carinho mas leve principalmente a constituição na mão respeitando o direito de propriedade muito obrigado ok agora com a palavra a promotora doutora Natália Salomão de Pinho excelentíssimo senhor deputado Duarte Bechir em nome de quem cumprimento as demais autoridades da mesa senhores prefeitos vereadores demais autoridades representantes de ONG senhoras e senhores meu nome é Natália Salomão de Pinho sou promotora de justiça há 20 anos da comarca de Lima Duarte a comarca de Lima Duarte abrange Olaria Lima Duarte e Pedro Teixeira estou hoje representando aqui a doutora Andressa que é a nossa coordenadora estadual do meio ambiente que não pôde estar presente primeiramente agradecer o convite é a primeira vez que eu compareço a essa casa estou muito satisfeita de estar aqui e queria dizer que se tiver outras oportunidades para contribuir estarei sempre presente com certeza gostaria de agradecer também doutor Isauro não está aqui fui colega dele desde o juiz de fora conheço há muito tempo também me dirigiu palavras delicadas hoje estou vendo aqui vários prefeitos da minha comarca também estou muito feliz e queria dizer que eu fui convidada então por essa questão e até então realmente não tinha conhecimento formal da questão da criação do Parque Serra Negra da Montiqueira e realmente me surpreende queria sim que o senhor Arthur mandasse um recado para o Henrique eu quero e faço questão de participar não só desse processo inicial de criação como todos os demais processos se eventualmente e creio que creio crer após a criação desse parque estadual faço questão de participar tenho certeza que meus colegas também das demais comarcas no caso doutor Daniel de Rio Presa também fará porque o Ministério Público quer sim engrandecer e regularizar e acompanhar e fiscalizar o cumprimento da lei e primeiramente eu não posso esquecer que a Constituição Federal garante não só as presentes gerações mas as futuras um ambiente sadio com qualidade de vida e isso sem a natureza preservada não é possível o mundo então está passando por transformações a natureza está sofrendo os cientistas estão demonstrando o aumento da temperatura poluição então principalmente as pessoas que estão nas cidades estão sofrendo e essa serra maravilhosa é um dos últimos refúgios de Mata Atlântica que nós temos inicialmente se os técnicos dessa área que eu não sou sou da área do direito não sou dessa área ambiental propriamente mas o Brasil tinha o litoral tomado pela Mata Atlântica e agora resta menos de 1% e um dos pontos interessantes é essa serra maravilhosa que eu não conheço conheço bitipoca e eu fico muito orgulhosa de participar da criação desse parque e poder colaborar e estimular e estar junto desse processo me sinto muito orgulhosa eu sei que os meus municípios Olaria e Lima Duarte também estão porque nas nossas cidades e bitipoca é uma preciosidade a gente ama aquilo lá e é engraçado que às vezes quando eu falo de bitipoca às vezes para essa região de Belo Horizonte e mais para cima quem eu tenho contato as pessoas não conhecem bitipoca mas quando eu passo essa informação para os outros estados São Paulo Rio Espírito as pessoas conhecem e identificam a nossa comarca como integrante desse parque e as águas estão preservadas você entra lá você pode beber da água sem qualquer tratamento você bebe da fonte é um espaço de contemplação então hoje em dia juridicamente falando e os cientistas dão esse suporte também a melhor estratégia de proteção ambiental é a unidade de conservação proteção de podreção é o parque seja municipal ou estadual ou nacional embora haja outros arcabouços jurídicos de proteção ambiental as APPs área de preservação permanente reserva legal as APPs elas não se comparam ao parque estadual ao parque porque ele vai o que? vai deixar intocado determinada região e vai servir sim para visitação e apreciação e pesquisa então isso vai garantir eu fiquei em conversa em forma de quatro tours e vendo os estudos técnicos a quantidade de nascentes que essa região engloba e a dificuldade da questão da água hoje em dia o ministério público está preocupadíssimo até depois do fórum mundial da água até a procuradora-geral da república Raquel Dodge estava presente eles querem formar um ministério público de tutela da água a nível nacional tamanha a preocupação porque várias cidades já estão tendo o que? racionamento de água juiz de fora mesmo há poucos anos volta e meia algum bairro ou outro ficava sem água em determinados períodos então quando se fala em preservação da floresta eu estou falando de manutenção de nascentes de preservação de processos ecológicos fauna pássaros e eu também acho que todos os proprietários tinham que ficar muito orgulhosos de serem sim contemplados com a criação de um parque em suas termas que vocês merecem foram sim cuidadosos e cuidaram dessa joia só que essa joia essa mata não pertence só a vocês pertencem à humanidade porque o meio ambiente as pessoas hoje em dia elas clamam quando eu falei para algumas pessoas que vinham aqui hoje elas ficaram nossa que legal que bom e eu lá em Lima Duarte os prefeitos sabem eu cuido de tudo eu tenho todas as atribuições e o meu escaninho está lotado tem uns 300 processos para despachar mas eu não quis saber eu parei tudo e eu falei eu vou porque eu acho que vai ser maravilhoso e bitipoca tem vários problemas tem muitos problemas mas o parque é lindo o parque tem uma demanda enorme essa demanda de 1.200 mas há pouco tempo tem mais ou menos um mês aqui em Belo Horizonte junto com a doutora Andressa o senhor Henri nós fechamos um termo de ajustamento de conduta e a visitação passou para 600 dada a pressão essa capacidade de carga através de estudos e tal delimitou-se inicialmente uma visitação de 600 por dia e além disso também constou nesse acordo com o IEF a questão da bilhetagem da portaria eletrônica para haver um controle um controle de entrada saída até mesmo para a segurança dos visitantes e também para a questão claro de entrada de verba que é verba pública então isso o IEF assinou e nós estamos acompanhando o cumprimento desse TAC então em tese nós temos total compromisso do IEF em cumprir isso e eu acho que eles não irão se furtar a isso mesmo porque se furtarem a gente entra com a ação civil pública através da justiça e se for o caso até para diminuir isso ou até mesmo fechar porque um acordo entre o Ministério Público e um órgão da administração tem que ser cumprido isso para mostrar porque o prefeito Geraldo Gomes mandou há pouco tempo um ofício para mim as pessoas ali do entorno não querem diminuir por quê? porque elas estão usufruindo desse turismo usufruindo de quê? os turistas vão se hospedam comem adoram pão de canela vão nas senhoras que vendem param na estrada e param naquele ponto de venda e usam sim o cavalo etc então está gerando renda para o município? não tem como dizer que não mesmo porque eles acabaram de me pressionar querendo que aumentasse de novo então eu entendo o seguinte é um processo que tem que ser feito com cuidado? tem a indenização aos proprietários isso aí nem se fala não existe mais desapropriação sem a justa indenização só que é paulatino primeiro é a criação do PAC através de um decreto depois a regularização fundiária e as desapropriações diretas com pagamento seja por processo administrativo quem não se sentir não aceitar aquele valor entra até pode entrar judicialmente para discutir esse valor depois disso tem a questão do plano de manejo que as pessoas do entorno vão poder participar desse conselho para elaborar como é que vai ser por exemplo o uso da zona de amortecimento então se por um lado a unidade de conservação realmente é intocada e lá dentro realmente não pode haver atividade minerária nem de agricultura nem devastação de mata numa zona de amortecimento dependendo do tipo de produção pode haver sim construção de um hotel uma agricultura menos agressiva um apiário então são atividades que podem ser licenciadas e aprovadas então vai ter uma zona de amortecimento vai ser 10 quilômetros não isso aí já é ultrapassado a zona de amortecimento vai ser definida pelo plano de manejo e vai ser discutido com o conselho o conselho vai ter a participação do povo do IEF provavelmente também da UAB demais segmentos da sociedade e aí vai ser definida a forma para quê? para ter essa zona de mitigação para não haver pressão direta entre por exemplo uma zona urbana e o parque imediatamente limítrofe então são essas mais ou menos as ponderações que eu gostaria de deixar aqui e dizer isso que essa parceria entre municípios estados ministério público tem que existir essas informações eu acho não estou participando desde o início como eu digo eu não fui convidada para as audiências iniciais mas já houve estudos técnicos já houve consultas públicas então formalmente em tese falando o IEF está cumprindo um papel de dar esse suporte e criar essa parceria mas que tem que ser pelo visto melhor abrangido e também já houve uma diminuição do parque de a proposta inicial de 6 mil passou para 4 mil então isso também demonstra o que? que o IEF está levando em conta o que? um equilíbrio entre custos e objetivo e uma adequação dentro desse objetivo de conservação sem deixar de lado a biodiversidade da região então eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação e se eu puder esclarecer alguma dúvida estarei muito atenta doutora o prefeito quer fazer uma pergunta para a senhora pois não só que tem que respeitar o direito de propriedade das pessoas se elas querem o parque ou não porque senão vai ser igual a baixo tem que respeitar o direito de propriedade das pessoas e o direito do querer das pessoas eles são donos das terras eles não estão lá invadindo terra de ninguém não aonde está o respeito doutora? eu acho que a senhora tem que pensar com muito carinho isso aí para a gente entendeu? veja bem a questão do direito de propriedade ele é assegurado ao particular só que com a constituição constituição da república de 88 tem o que? o particular tem que atender a condição o que? da função social da propriedade e da obediência à defesa do meio ambiente então o direito da propriedade hoje em dia não é um direito absoluto ele cede aí ele é mitigado por outras questões que vão além do particular servem sim ao interesse público estamos falando o que? de meio ambiente de vida não estamos falando só de meia dúzia de turistas que vão usufruir por ano o parque estamos falando da sadia qualidade de vida da sobrevivência das próprias próximas gerações então nós temos que entender que com a criação do parque nós não vamos abranger são centenas de pessoas que vão ter benefícios e nós estamos só obtendo prejuízo não é incontável o benefício ambiental a título de vida de qualidade de vida e até mesmo para a segurança e assegurar a permanência da nossa da nossa raça da raça humana no planeta o prefeito Ismael quer fazer uma outra colocação mas eu disse na minha palavra aqui que o governador ele cria mecanismo para deixar a população lá que tem o turismo mas o turismo com o próprio o produtor lá não criou no parque ele cria mecanismo cria leis mas respeitando os direitos das pessoas que estão lá isso tem que ser avaliado visto aí com muito carinho entendeu porque lá está preservado lá não precisa preservar mais nada não ele precisa criar mecanismo para manter a preservação que já está lá por essas pessoas que vivem lá mais de 200 anos é isso que a gente está pedindo e querendo o carinho de vocês o pensamento de vocês ok doutor não é só porque o seguinte já não pode mais passar a palavra para aí doutor no caso como eu já disse essa questão de deixar ah então a floresta foi preservada e ela pode continuar nesse sentido aí que está é muito frágil porque hoje são os senhores amanhã são os filhos dos senhores tem a pressão urbana tem a pressão das indústrias tem a pressão da agrícola do pasto então isso se deixar na mão das pessoas privadas corre risco por isso que traz o que para esse mecanismo que é um parque estadual que tem toda uma disciplina jurídica então não pode entrar ali para devastar não pode entrar ali para fazer mineração não pode fica intocado é uma questão realmente de rigidez na preservação eu sinto doutora que o desejo é que a promotoria se manifeste a tempo e a hora é o desejo de que a promotoria esteja atenta se a criação do parque se transformar numa realidade que a promotoria esteja atenta se algum direito não foi acudido contemplado então eu estou sentindo que os produtores querem que o ministério público esteja atenta é isso eu acho que a senhora vai fazer esse papel já está fazendo e que eles vão sentir confortáveis estando o ministério público agindo defessoria pública estando presente eu tenho certeza disso essas as falas que eu estou sentindo que gostariam de trazer para a senhora neste momento eu queria passar a palavra ao deputado Nauraldino Júnior que gostaria de estar aqui presente desde o início e que teve compromissos externos que me possibilitou deputado Nauraldino boa tarde a todos eu cumprimento o nobre colega Duarte Bechir os colegas Dilson Melo e o nosso querido Arantes deputado Arantes os representantes aqui do IEF ministério público os produtores prefeito de Olaria prefeito de Lima Duarte prefeito de Santa Bárbara e prefeito aqui estão presentes também estão presentes aqui meu amigo Mário Júnior lá de Lima Duarte Maxwell Eduardo de Olaria e também presidente da Câmara de Rio Preto deputado Duarte Bechir eu infelizmente não pude estar presente desde o início desta reunião embora tinha recebido um telefonema do Mário Júnior e de diversas outras pessoas para que eu estivesse presente às 10 horas eu confirmei minha presença só que havia uma reunião da comissão da qual eu sou presidente em contagem e como eu presido a comissão não poderia deixar de estar presente mas eu quero deixar aqui a minha manifestação deputado Duarte Bechir eu quero acompanhar ver a gravação de toda a audiência pública o que nós queremos aqui acho que o desejo de todos nós é a preservação ambiental e com a preservação dos direitos das pessoas então eu quero dizer que a partir de hoje eu estarei voltando aqui toda essa audiência pública eu quero entender o que foi colocado Duarte Bechir porque ele teve alguns avanços para um acordo nesse sentido aí eu quero entender e aí sim me manifestar me posicionar diante do governo e fazer o que é a função de todos os nossos deputados aqui eu tenho uma parceria muito grande e aqui eu quero manifestar o meu trabalho meu trabalho todo ele em conjunto com o Ministério Público grande parte do trabalho da minha comissão em conjunto com os parceiros promotores eu tenho certeza que o Ministério Público de Minas Gerais principalmente a promotora nossa querida Andressa ela vai estar nos dando todo o suporte que está a Natália representando vai estar dando todo o suporte para assegurar o direito de todos que estão aqui presentes e a preservação ambiental então eu me faço esse compromisso com todos vocês para que eu possa estudar e brevemente me manifestar sobre o assunto obrigado deputado ok deputado Noraldino eu estou em contato com a doutora Natália o Wilson ele fez uma pergunta que acabou que segundo ele não foi respondida as multas ambientais criadas por polícias onde os recursos são destinados segundo especificam os direitos humanos de 1948 da ONU a senhora as multas administrativas são cobradas pelo Estado pelo visto vão para o caixa do Estado caixa único e quando o Ministério Público trata das prestações pecuniárias das transações penais dos nossos termos de ajustamento de conduta as nossas multas vão para o FUDIF que é o Fundo Nacional de Direito Difuso ou para o FUNEMP que é o nosso fundo que serve para aparelhar o Ministério Público ou então vão para uma conta da vara de execução do juízo que depois é destinado a diversas organizações não governamentais então eu não sei mais do que se trata eu queria aqui cumprimentar o prefeito de Lima Duarte o prefeito Geraldo Gomes da Silva o prefeito também de Olaria o amigo Luizinho o prefeito Ismael de Santa Barba do Monte Verde cumprimentar aqui os representantes do IEF nas pessoas aqui do do Paulo e do Arthur que nos deram importante contribuição ao debate a doutora Natália Salomão promotora de justiça que também teve importante contribuição está conosco aqui assim com certeza chegando também o deputado Antônio Jorge que é representante da região e dos municípios que compõem o debate aqui hoje agradecer a presença também do Gustavo que é o secretário de turismo que já se ausentou agradecer aos presidentes das câmaras dos municípios aqui participantes os produtores a todos aqueles que vieram para o debate de hoje para encerrar minha palavra eu vou passar ao deputado Dilson para que ele continue presidindo ok eu vou passar para a vossa excelência e passo para o deputado ok então antes de fazer o encerramento eu passo a palavra ao deputado Antônio Jorge para que as suas considerações nessa nossa audiência que discutiu aqui hoje a criação do parque Serra Negra da Mantiqueira muito obrigado presidente Duarte Betis muito obrigado deputado Isomelo nosso mestre aqui pessoa de muita experiência quero cumprimentar a todos cumprimentar aqui o prefeito Lima do Arte mais prefeitos autoridades meu amigo Celso muita satisfação em vê-lo aqui na assembleia me desculpar com todos porque não pude participar na realidade em função de outras atividades aqui na assembleia já que eu não sou membro permanente dessa comissão mas eu precisava vir aqui me colocar principalmente diante dos representantes locais porque eu tenho responsabilidade sobre a região no caso de Rio Preto onde o assunto está mais polêmico inclusive eu represento de forma majoritária assim como Lima do Arte e eu queria me posicionar em relação a esse assunto deputado Arte Bechir com duas premissas que eu acho que são as mais relevantes para nós que temos a obrigação de representar a população o primeiro que eu acho que ele é secundado em relação ao cúmpito geral a opinião geral é a questão das nossas visões particulares sobre a ferramenta do meio ambiente dos parques enquanto desenvolvimento nós temos aqui a mesa um prefeito de Lima do Arte que pode dar o testemunho nem sei a posição particular do prefeito de Lima do Arte do que representou para aquela região o parque estadual de Lima do Arte de Bitpoca mas se é verdade que pode ser pensado o parque estadual enquanto ferramenta de desenvolvimento é impossível não subordinar essa visão ao desejo local às premissas locais e autoridade e autonomia da comunidade local e digo isso porque tenho conhecimento que a maior parte dos munícipes das localidades envolvidas tem um conceito hoje contrário à criação do parque então eu queria dizer a todos especialmente ao Celso aqui que representa aqui a municipalidade de Rio Preto na ausência eu imagino do prefeito deve estar com essa delegação do prefeito Inácio que nós trabalharemos nessa questão em sintonia com a comunidade é muito importante que os órgãos ambientalistas a Secretaria do Meio Ambiente tenham em mente a sua visão de estado em que o parque estadual é um mecanismo de desenvolvimento e preservação mas que não façam nenhuma ação que não esteja absolutamente harmonizada com a comunidade porque se nós chegamos hoje a ideia de ter uma Serra Negra um parque eu conheço os estudos belíssimos um parque maior do que o parque de Conceição de Bitpoca se nós chegamos ao ponto de os nossos olhos brilharem com potencial turístico de preservação ambiental é porque lá até hoje tiveram homens e mulheres que preservaram esse ambiente então é impossível que o órgão estatal ou os agentes públicos incluindo os parlamentares tomem decisões a favor da criação do parque e encontrar a opinião daqueles que lá estão então eu faço aqui um clamor a todos presentes e digo essa posição com absoluta convicção da minha subordinação enquanto representante da comunidade e deixando de lado as minhas opiniões pessoais porque eu posso ter um juízo pessoal mas eu represento a comunidade e majoritariamente o que a comunidade definir é aquilo que eu representarei mas o que eu faço o clamor aqui aos representantes do governo dos órgãos de regulação é que nós possamos estender esse debate o máximo que for possível e chegarmos a uma resultante que seja absolutamente harmonizada com os interesses regionais mas principalmente quero insistir com esses homens e mulheres que permitiram que hoje a gente tivesse esse debate porque se realmente tivesse graçado na região a visão meramente venal especulativa nós não teríamos esse debate hoje nós não teríamos o que nós temos hoje lá que é um grande ativo ambiental então de uma forma ou de outra respeitando as propriedades pensando em harmonia e desenvolvimento nós temos que nos unir pela preservação do que está lá se o melhor mecanismo forem unidades privadas compromissadas talvez através de algum acordo com os governos ou com a sociedade é uma forma se for o parque é outra mas só existirá uma forma ao fim e ao cabo aquela que respeite a autoridade das comunidades que até agora estiveram lá muito bem nós temos apenas sete minutos para encerrar às 14 horas nós vamos passar para o plenário que será aberto eu queria já estava ponderando quando o deputado Antônio Valdi chegou e eu passei a palavra a ele eu queria dois momentos importantes porque eu sou autor do requerimento e como isso aconteceu eu tenho algumas lideranças políticas na região também é o caso aqui do Dudu do prefeito de Olaria e o Luizinho e que fizeram chegar a mim na quinta-feira passada quando estive presente em Olaria essa situação então eu disse quando há uma confusão das ideias do governo com a população cabe ao deputado naquele momento intervir e cabe à Assembleia intervir porque se eu não faço essa intervenção eu seria omisso de não propiciar o debate a riqueza do debate aqui hoje o IEF nas duas extremas da nossa mesa aí todo mundo oportunizou a fala o prefeito que foi favorável e disse não faz esse grande que faça o meu o prefeito que foi contrário eu não quero nem o pequeno é o meu e o IEF aqui ouvindo tudo isso os deputados da região chegou agora o Naraldino já esteve aqui o Isaulo chegou o Antônio Jorge o Antônio Carlos Arantes que é entendedor do assunto o deputado Gilson Mello ou seja o que aconteceu na Assembleia na manhã de hoje início de tarde um debate e eu quero encerrar com a minha posição no debate sou favorável a criação de parques desde que os caminhos para a sua construção sejam percorridos obedecendo a lei e que seja entendido e vejo que Arthur a apresentação do IEF numa foto de do alto com muitos e muitos anos luz de distância não está sendo suficiente porque o próprio prefeito de Olaria disse que juntamente com o presidente da Câmara quer conversar com seus produtores para explicar há muita dúvida há dúvida se o governo realmente tem recurso para pagar como é que se tira o direito da propriedade porque acaba tirando vão ter regras de convivência a partir da criação do parque sem ter recurso para que isso então tem dúvida se tem dúvida o melhor Arthur é rever inclusive a quantidade de pessoas que o IEF teria passado para 1.200 sem ouvir o conselho então nós temos muitas dúvidas eu deixo com vocês do IEF um pedido de que não façam uma ação junto ao governo para que o decreto seja assinado da forma que está hoje tem muita dúvida tem muita gente que vai ser a favor do parque depois do convencimento de que os caminhos foram percorridos e que a justiça será feita então eu peço vamos fazer um requerimento ao governo já está pronto que o IEF possa mobilizar ainda mais as pessoas para que entendam como entende o de Olaria que tem que procurar os produtores como entende o de Lima Duarte que é contrário que é a favor melhor dizendo e como entende o de Santa Bárbara que é totalmente contra então nós estamos vendo aqui que existem posições diferentes daqueles que serão amanhã os municípios que contemplarão o parque eu espero que essa audiência tenha trazido oportunidade dos esclarecimentos me sinto feliz por ter propiciado esse debate e muito mais feliz pela participação dos demais deputados que enriqueceram e dos senhores que vieram aqui que Deus ilumine as nossas consciências para que o caminho final seja o melhor para todos muito obrigado senhor presidente só para só para encerrar minha contribuição também gente nós temos um projeto aprovado aqui que chama Bolsa Verde Bolsa Verde é quando você tem uma floresta o Estado pague por ela para você preservá-la por que que não faz? vê o que que tem de orçamento no Bolsa Verde então o governo está preocupado em preservar coisa de cima nenhuma e eu vi as falas inclusive pela internet onde o pessoal fala que já tem umas áreas de floresta muito grandes por que que tem? porque o governo não estava lá porque se ele estivesse tinha queimado se ele estivesse vamos votar o orçamento a hora que o governo parar de fazer fazer as pegadinhas dele aqui viu? e se quiser votar orçamento que é fácil porque esse governo tem 55 deputados joelhados e beijando o pé dele é muito fácil tá bom? ele tem maioria tá bom? não é a minoria quem manda nessa casa não é a minha a senhora deixa eu falar que a palavra está comigo quem vota orçamento nessa casa são deputados são a maioria ele tem 55 deputados de joelho que pode votar o que quiser não venha jogar na minoria não nós estamos aqui para denunciar os escalábrios desse governo entendeu? querendo vender inclusive o nosso NIOB viu? é só isso então a senhora se tem orçamento para votar manda o seu governo votar a hora que você quiser tá bom? bolsa verde está aí para colocar orçamento coloca nele coloca recursos nós colocamos ele tira outra coisa vai ver o parque que foi criado a boa esperança queimou tudo queimou tudo o governo se tivesse um produtor lá talvez não tivesse queimado vai ali pertinho de você e no papagaio o fogo que foi lá a demora que foi para o poder público reagir vai lá no parque da canasta para ver aonde está o poder público está tudo queimado aonde está o cidadão está preservado então está invertendo as posições está invertendo as posições e não venha jogar nesse deputado qualquer culpa desses rombos do tanto de roubo que tem nesse governo comigo não comigo não só para encerrar e o IEF e o IEF o IEF quer ir lá demarcar primeiro ele vai aonde está os processos dois, três anos processos abertos que ele não conclui que ele não conclui está lá gente inclusive desmatando gente desmatando e o IEF não vai lá ver é isso que ele tem que ver muito obrigado esse esse vai ser o trabalho dessa comissão para que nenhuma atitude impensada ou assodada seja tomada conforme foi aqui muito bem salientado pelo deputado Duarte Bechir essa comissão vai estar atenta a encaminhar os requerimentos necessários ao governo acompanhar de perto o IEF e a secretaria de meio ambiente para que não tome medidas sem que haja um consenso definitivo e que não seja prejudicial portanto cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares dos convidados e do público em presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos obrigado obrigado a todos obrigado a todos obrigado a todos